Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, requerida pela Excelentíssima Senhora Deputada Estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Vanessa da Rosa. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, auxilia em ações de proteção integral dos direitos dos adolescentes e jovens em conflitos com a lei. E esta audiência pública tem o objetivo de discutir as formas de abordagem da Polícia Militar nas comunidades socialmente vulneráveis. Para compor a mesa de autoridades, convidamos Excelentíssima Senhora Deputada da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, professora Vanessa da Rosa. Convidamos também o senhor desembargador do Estado de Santa Catarina, João Marcos Buch, neste ato representando o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Altamiro de Oliveira. Convidamos também o senhor promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, Éder Cristiano Viana, neste ato representando o procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. Convidamos também o senhor coronel PM e comandante regional de Florianópolis, Julival Queiroz de Santana. Convidamos também para compor o presente dispositivo de autoridades, a senhora coordenadora do movimento Unidos pela Igualdade, Rafaela dos Santos Silva. Para compor também o presente dispositivo, convidamos a senhora presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Erli Camargo. Convido as autoridades da mesa a se assentarem, tomarem seu lugar. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssimo senhor juiz-corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Mauro Ferrandin, neste ato representando a corregedora-geral de justiça, Denise Volpato. Senhor coordenador do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente do Estado de Santa Catarina, André Dalcarobo. Senhor primeiro secretário da mesa coordenadora do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente de Santa Catarina, Erasmo Marque. Excelentíssima senhora juíza da Vara da Infância e Juventude do município de São José, Ana Cristina Borba Alves. Senhora juíza de Direito, Brigitte Remor de Souza Mai. Senhor coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do Ministério Público de Santa Catarina, Éder Cristiano Viana, que já foi citado aqui previamente. Senhora gerente da Proteção Especial de Média Complexidade da Secretaria de Assistência Social do Estado de Santa Catarina, Juscelia Oliveira Schneider. Senhora defensora pública do Estado de Santa Catarina, Fernanda Menezes. Senhor vereador suplente do Ministério do Município de Florianópolis, Leonel Camazão. Senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rodrigo Sartotti. Registramos também a presença da senhora presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, Rita Marasquin. Senhora presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de Santa Catarina, Rosaura Rodrigues. Senhora conselheira do Conselho Estadual da Juventude, Brenda Neves Rodrigues. Registramos também a presença da senhora coordenadora de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da Educação, Flávia Altoff, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário, Aristide Simadon. Senhora co-vereadora da mandata Bem Viver do Município de Florianópolis, Mirê Chagas. Senhor diretor da Secretaria-Geral da Central Única dos Trabalhadores, CUT Rogério Manuel Corrêa. Senhor presidente da Frente Juventude, Vozes da Favela, Moisés Nascimento. Senhor presidente do Centro de Direitos Humanos de Itajaí, Diego López Costa. Senhora coordenadora do Movimento Negro Unificado do Estado de Santa Catarina, Wanda de Oliveira Gomes Pinedo. Senhora coordenadora da Juventude Ambientalista de Palhoça, Anastasia Rossi. Senhor coordenador da União de Negros pela Igualdade, Leonardo Medeiros. Senhora diretora de Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras de Ancestralidade, Ingrid Sateré Maué. Senhora advogada do Projeto Monitoramento de Direitos Humanos do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Cíntia Pinto da Luz. Registramos também a presença do senhor secretário da Secretaria de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores, Tiago Menezes. Senhor representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Santa Catarina, MST, Manuel Antônio Roque. Senhor cofundador do Movimento Negro Maria Laura, perdão, do município de Joinville, Rian Carlos Fernandes. Senhor assistente social de Caritas Brasileira Regional Santa Catarina, Aline Aglieri, neste ato representando o senhor secretário-executivo Felipe Candim. Registramos também a presença do senhor assessor parlamentar Victor Klock, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Marco José de Abreu, Marquito. Registramos também a presença da senhora assessora parlamentar Luana de Brito, neste ato representando o gabinete da senhora vereadora do município de Florianópolis, Tânia Ramos. O cerimonial tem a honra também de convidar a participar do dispositivo de autoridades a excelentíssima senhora deputada estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Luciane Carminati. Continuando os registros, nós aproveitamos para citar aqui e agradecer também a presença da senhora presidente do Conselho Regional de Psicologia, Iara Maria Moreira de Faria Ork, senhora defensora pública, Júlia Gimenez Pedrolo, senhora conselheira do Conselho Estadual da População Afrodescendente, Eliane de Araújo Silva, e registramos também a presença da senhora coordenadora do cursinho popular Inserção do município de Joinville, Cássia Santana. Neste momento, convidamos a excelentíssima deputada estadual Vanessa da Rosa para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Eu vou cumprimentar a mesa, começando pela senhora presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Erli Camargo. Muito obrigada pela presença. A senhora coordenadora do Movimento Unidos pela Igualdade, Rafaela dos Santos Silva, muito bom tê-la conosco. O senhor coronel PM Comandante Regional de Florianópolis, Julival Queiroz de Santana. Muito obrigada pela presença. O senhor promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, Éder Cristiano Viana. Neste ato, representando o procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. O senhor desembargador do Estado de Santa Catarina, João Marcos Buch. Neste ato, representando o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Altamiro de Oliveira. Muito obrigada, desembargador. e a nossa queridíssima, excelentíssima senhora deputada da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Luciane Carminati. Muito bom tê-la conosco, viu, colega? Muito feliz, muito feliz mesmo, em ver esse auditório repleto, cheio, lotado, porque as pautas que nós trataremos hoje são de extrema importância para a nossa sociedade. Essa audiência tem o intuito de tratar, de entender um pouco melhor, de aprimorar o SINASE. E aí vocês me perdoem, porque a visão já não é mais a mesma, depois de uma certa idade. O SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e também as abordagens da polícia militar em comunidades socialmente vulneráveis. A gente sabe que o SINASE é uma política pública, já está aí há algum tempo, ela passou pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 2006, e foi regularizada pela Lei 12.594, de 2012. Portanto, já se passaram alguns anos, a gente sabe que o SINASE é aplicado aqui em Santa Catarina, que nós temos instituições que trabalham a partir dessa política pública, que é uma política pública para ser reparatória, para ser eficaz, para ajudar a reintegrar alguns adolescentes que cometeram atos infracionais. mas a gente também sabe que aqui em Santa Catarina ainda está muito frágil, que a gente precisa de ajustes. E a gente sabe que não só aqui em Santa Catarina, como também no Brasil, muitos dos atos infracionais cometidos por nossos adolescentes se devem à ausência do Estado em alguns espaços, em algumas comunidades, a ausência do espaço para alguns grupos específicos. É muito triste quando a gente vê crianças, jovens, adolescentes alcançarem o Estado sem ser pela escola, sem ser pelo médico, e sim pelas abordagens policiais. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Nós respeitamos muitíssimo o trabalho da PM, a importância dos servidores e servidoras da Polícia Militar. Não é somente essa a questão. A questão é que, quando nós falamos de abordagens de jovens, há um recorte racial muito específico no Brasil. E são os jovens negros e negras que mais morrem na nossa sociedade. Nós temos índices altíssimos que comprovam essas estatísticas. 65% das mortes que acontecem em abordagens policiais acometem jovens e jovens negros. Desmantelam famílias, encerram sonhos, e é sobre isso que a gente precisa conversar. Qual o papel das instituições? Como que o Sinase vai funcionar aqui no sentido de realmente reintegrar esses adolescentes? Como que nós vamos lidar com a PM que, sim, tem uma importância para a sociedade, tem um papel bem específico? o que a sociedade tem a nos falar? O que as pessoas que estão aqui, porque esse é o objetivo da audiência pública, de ouvi-los, o que vocês têm a nos dizer? E o que nós poderemos propor de medidas eficazes após essa audiência pública? Eu, de antemão, adianto que, na quinta-feira, eu e o caríssimo desembargador, nós estaremos com o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, e a gente espera trazer, tirar daqui, propostas que a gente possa levar, sim, também, até o Ministério de Direitos Humanos. Então, gente, eu acho que esse é o objetivo, a audiência está aberta, a gente não pode perder o foco na questão das políticas públicas que precisam alcançar essas comunidades das quais eu citei aqui, porque, quando a gente fala da violência, quando a gente fala da ausência do Estado, a gente não pode esquecer que são direitos fundamentais de todo ser humano, educação, saúde, moradia. Em relação à moradia, tem um dado bem expressivo que eu posso compartilhar com vocês, do déficit, da diminuição do orçamento do Estado, quando a gente diz respeito às habitações. Para o ano passado, 2022, nós tínhamos um orçamento de 76 milhões destinados às moradias. Desses 76 milhões, só 26 milhões foi realizado. Para esse ano, que é o ano de 2023, nós teríamos 50 milhões de orçamento destinados à habitação. E, desses 50 milhões, apenas 1% do orçamento do Estado para habitação foi utilizado. 1%, 500 e poucos mil, 536 mil. Então, se nós não tivermos uma junção e uma garantia de que as pessoas tenham acesso aos direitos que são fundamentais para a sua existência, e a gente não está falando de nada mais do que direito, que é saúde, educação, alimentação, moradia, nós nunca teremos um Estado inclusivo. Então, o objetivo é esse, é ouvirmos a comunidade, ouvirmos as autoridades presentes, e que a gente possa sair daqui com resultado profícuo, com propostas, para que nós possamos mudar a realidade aqui do nosso Estado de Santa Catarina. Ok? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso desembargador. A gente vai seguir o ritual de cinco minutos de fala para a mesa, e depois a gente abre para os participantes inscritos, sendo três minutos para cada participante, mais 30 segundos. E, assim, a gente pede que o tempo seja respeitado para que a gente possa ouvir o maior número de pessoas possível. Ok? Muito boa tarde a todas e todos. Eu vou procurar, de repente, falar até menos que cinco minutos, porque, na realidade, o objetivo da audiência pública é ouvir a população mesmo. as percepções da população que é a principal interessada. Mas eu realmente gostaria de cumprimentar, então, a deputada Vanessa, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes, dizendo que, para mim, é sempre uma honra e orgulho participar de eventos da Assembleia Legislativa, o Parlamento do Estado de Santa Catarina, que é a Casa da Cidadania por excelência, e que tem nos seus componentes representantes dos partidos políticos que representam a população. E é por esse caminho que nós conseguiremos evoluir na nossa cidadania, através dos nossos partidos políticos, através das nossas demandas, junto ao Parlamento, especialmente. A respeito da audiência pública, nós temos esses dois temas, que seria o Sinase, que envolve a questão dos jovens em conflito com a lei, em especial, os jovens vulnerabilizados. E, nesse aspecto, eu penso que Santa Catarina pode aprender a mostrar também as coisas que acaba fazendo de bom, mas especialmente aprender com o restante do Brasil nesse sistema, que é algo importante e fundamental para a superação da violência, como agir frente a um adolescente que é responsabilizado ou responde por um ato infracional. Nós tivemos há pouco o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, foi um relatório muito incisivo, muito duro, envolvendo, inclusive, a infância e a juventude. E eu penso que a gente pode usar também esses instrumentos para superar isso, para evoluir na nossa cidadania. especialmente sobre o SINASE, eu creio que nós temos uma pessoa aqui altamente especializada, que é a doutora Ana Cristina, juíza da infância e juventude, que tem um renome nacional no que se refere à questão da criança e do adolescente, envolvendo também atos infracionais, e acredito que ela, eventualmente, será uma das primeiras a se manifestar depois que a mesa se manifeste. Murilo, por favor, quando estiver terminando o meu tempo, me avisa sobre a questão da violência, abordagem policial, eu creio, comandante, aqui, que talvez a sua situação seja uma das mais difíceis aqui, porque uma audiência pública, nesses termos, não é para ouvir coisas elogiosas a respeito do nosso trabalho. É para que a população traga as suas angústias, as suas dores, e para que a gente realmente reflita e se una, porque, se o nosso objetivo é a cidadania, é a superação da violência, nós temos que caminhar juntos, o Estado tem que caminhar junto, o Poder Judiciário precisa caminhar junto, o Legislativo, o Executivo e todos os seus órgãos, caminhar juntos, e quando eu digo caminhar juntos, é abrir os olhos e se sensibilizar para as agruras e dores que essas pessoas vulnerabilizadas em geral, como a deputada colocou, populações negras sofrem no nosso dia a dia. Nós temos um relatório que foi publicado hoje sobre mortes violentos decorrentes da ação policial contra a juventude na periferia do Estado de Santa Catarina, é um relatório do Conselho, do Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Brás, especialmente, de Joinville, envolvendo, então, com foco em mortes que aconteceram em jovens vulnerabilizados do Mocotó, aqui de Santa Catarina, e eu acho que esse relatório está muito importante, ele tem algumas diretrizes aqui, muito relevantes para que a gente consiga superar toda essa violência. Ao poder judiciário, obviamente, não cabe o protagonismo, o poder judiciário não é gestor, não é legislador, mas cabe ao poder judiciário ficar na reta guarda da Constituição, e se a nota da Constituição diz que o fundamento da República é a dignidade da pessoa humana e que os direitos devem ser respeitados, os direitos fundamentais, então exatamente cabe ao poder judiciário abrir os olhos, se sensibilizar, olhar para as suas costas que é o morro do Mocotó e ver o que está acontecendo e subir o morro e entender a realidade dessas pessoas. Eu acredito que o poder judiciário tem condições de fazer isso, tem sensibilidade e responsabilidade para com isso e junto com os demais poderes do Estado efetivamente caminhar, porque não adianta a gente fazer uma audiência pública aqui, todo mundo mais ou menos que uma catarse desabafar e amanhã continuar essa dificuldade, esse problema, essa falta de compreensão entre população e talvez instituições e comandante, coloco aqui instituições, todo o Estado, não só a polícia. Precisamos abrir os olhos, precisamos dar as mãos e se compreender e o poder judiciário como serviço público precisa abrir suas portas e seus olhos e entender a realidade, sinceramente, a realidade da violência que impera nas camadas mais pobres e vulnerabilizadas da nossa população, em especial populações negras. Tá bom? Muito obrigado. Eu acho que o nosso objetivo é ouvir. eu gostaria de chamar para compor a mesa a advogada do projeto de monitoramento de direitos humanos do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Cíntia Pinto da Luz. E passa agora a palavra para a deputada Luciane Carminati. Vanessa, eu quero falar depois, eu quero ouvir. Quer falar depois? Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Então, Rafaela, com a palavra. Boa tarde. Meu nome é Rafaela, eu tenho 38 anos, eu estou como coordenadora da UP, Unidas pela Igualdade. Eu sou moradora da comunidade Morro da Mariquinha. Eu vim aqui, não sei muito falar em público, tá, gente? Desculpa se eu falar algo errado, tá? Estou representando familiares de privados de liberdade, estou representando a comunidade, tanto da favela do Siri, onde teve a perda do nosso jovem, o Victor, e a Mariquinha, que é o Gustavo. E é uma situação difícil porque eu cuidei desse menino. Quando ele era pequeno. assim, eu tenho 38 anos, eu tenho quatro filhos. O de 22 anos, ele é adotado, ele já foi menor em frator, mas, através do esporte, ele saiu do crime. Ele é um excelente lutador de jiu-jitsu, faixa roxa, treina todos os dias, construímos kitnet lá em casa para ele fazer uma renda, para ele não fazer coisa errada, construímos o dinheirinho nosso mesmo, minha irmã aposentada, eu sou beneficiária de Bolsa Família, sou renda baixa, eu criei todos os meus filhos trabalhando como autônoma, faxineira, vendendo bolo de pote, e eu, quando adolescente, eu comecei a trabalhar o primeiro emprego por estágio do CEE, mesmo sendo mulher, mas eu também tive a oportunidade de ir para a vida errada e não quis ir. Eu fiz estágio pelo ensino médio, eu estudei, eu não tinha nem dinheiro para comprar meu material ou meu uniforme. E eu recebi de doação e fui para a escola e estudei, não interessa se era novo, era velho, eu estudei. Eu só concluí meu ensino médio e vários jovens nem isso conseguiram concluir. Estão na luta ainda, fazendo até supletivo, mas eu digo assim, eu tenho um texto aqui para ler e eu comecei com o meu depoimento como mãe, que a gente deveria colocar mais esporte nas comunidades, mas eu tenho o meu de 15 anos, que ele é jogador de futebol, sem passagem nenhuma, graças a Deus, como menor infrator, mas já aconteceu de essas abordagens policial, pegaram ele no caminho, indo na venda, comprar leite que eu pedi para ele comprar. Ele estava até de uniforme do bairro Educador, que é o projeto que ele participa, e a abordagem policial foi violenta, não gostei. Eu abri a porta, meu filho estava sendo abordado, ele tinha 14 anos, ano passado, e botaram ele na parede, deram chute nas pernas dele para ele abrir, perguntaram o nome dele, e na hora eu cheguei e falei o nome dele e mandei sair de cima do meu filho, porque ele não faz nada, ele só estava indo na venda e ainda estava de uniforme. Então, assim, a abordagem foi errada, ele só estava correndo para ir na venda e foi confundido como se fosse um olheiro, alguma coisa. Então, assim, eu tenho os outros, meu, autista, de sete anos, que eu estou numa luta para conseguir o BPC, e tenho o meu pequenininho de três anos, que eu consegui vagar na creche, mas, assim, todos eles criados ali na comunidade, tendo oportunidade tanto para o bem e tanto para o mal. Tem o tráfico de drogas? Tem, mas tem a ala do bairro educador oferecendo os cursos, oferecendo esporte. E eu sou uma mãe que eu me considero vencedora, porque todos eles estão indo para o caminho do bem. e, infelizmente, eu perdi esses dois adolescentes, né? Isso aqui foi uma abordagem policial errada. E a gente está muito falando sobre esse texto aqui, As Mazelas do Sistema Socioeducativo. Mostra as fases mais cruéis do Estado com população e juventude pobre. As unidades socioeducativas não cumprem seu papel de ressocialização, pois garante condições e estruturas insalubres. Falta de profissionalização, falta de oportunidade, acesso a terapias, a cultura e a esporte. A gente quer mais isso para eles, a gente quer mais. Ao retornar para a comunidade, sofrem preconceitos como falta de oportunidade de trabalho e retomar a condição da normalidade. Esse meu sobrinho, que foi adotado, ele com 10 anos, ele foi recolhido, ele ficou 2 anos preso no Socioeducativo e ele fugiu, onde o Estado deu a guarda dele para mim, em seguida eu consegui, em processo, adotar ele para o meu nome. Ele fugiu, porque lá dentro ele tinha sido maltratado. Ele, em casa, um tapa na bunda que a gente dá no nosso filho, o Conselho Tutelar quer tirar o nosso filho de nós. E lá ele estava sendo maltratado e ele fugiu de lá. Aí não prenderam ele mais e ele conseguiu ir em casa, a gente cuidar dele de outra forma, de outra atenção. Mas eu peço justiça pela... Justiça e eu peço, assim, mais oportunidade nas comunidades, assim como eu tive o CEE, FEPES, ICEA. E eu fui mais vagas de emprego, menor aprendiz para os jovens. Quanto mais eles ocuparem a cabeça, menos para o crime eles vão ir. Menos para o crime, menos para a vida errada eles vão ir. Eu agradeço a atenção de todos vocês. O tempo é curto, mas eu consegui falar o máximo que eu pude falar. Obrigada. Obrigada, Rafaela. Cíntia? Cíntia? Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Deputada, é um prazer vê-la nesse lugar, prazer imenso, vê-la ascender esse momento e, principalmente, oportunizar uma audiência tão latente para a comunidade não só de Floripa, mas também de todo o Estado. doutor João Marcos, sou obrigada a dizer publicamente que também é um prazer em virtude de que a gente trata aqui de um grande defensor de direitos humanos, que, aliás, hoje faz aniversário. Eu acho que a legitimidade da luta que ele trava há tantos anos merece o reconhecimento da gente. cumprimento o comandante da Polícia Militar, deputadas, doutor, Ministério Público, doutor Eder, e todos os presentes aqui. Bárbara. Eu represento aqui o Movimento Nacional de Direitos Humanos, sou do Centro de Direitos Humanos de Joinville, acompanhada do Nasser, que é o coordenador do Centro de Direitos Humanos, psicólogo Nasser, Aydar Barbosa, e nós pertencemos ao Movimento Nacional e estamos desenvolvendo um projeto de monitoramento de violência policial no Estado de Santa Catarina. Nós vamos protocolar na mesa hoje este relatório que traz uma análise sobre as mortes violentas decorrentes da ação policial contra a juventude na periferia do Estado de Santa Catarina. Isso se trata mais especificamente do Morro do Mocotó. A partir das reportagens feitas no período da pandemia pelas mídias independentes de Santa Catarina, nós tomamos como base 12 jovens negros, pobres, periféricos, que morreram na periferia de Santa Catarina e principalmente no Morro do Mocotó e fomos lá buscar nas ações judiciais, nas ações criminais, nos inquéritos policiais, elementos que nos dessem uma luz sobre como é que isso é tratado. se a morte de um pobre negro periférico é tratado da mesma forma do que a morte de um jovem que tenha posses econômicas e tenha poder político no Estado. E a gente constatou que é bem diferente. Quase 90%, ou mais de 90% dos casos foram arquivados de plano. Foram mortes com intervenção da polícia militar, que sobe o Morro, que vai atrás do combate às drogas ou justifica esse tipo de operação em virtude da inserção das facções criminosas no Estado e que, a grosso modo, evidentemente, uma parte desses policiais agem com uma violência extremada que acaba com a execução sumária de jovens. E é o que acontece nesse relatório dos jovens. adentramos as ações penais das inquéritos policiais e o que a gente vê é que há um alto nível de violência, omissão de socorro nos casos de morte na comunidade, mesmo que a família chame o SAMU, por muitas vezes a polícia militar impede que o SAMU suba ao Morro e atenda aquele jovem. vimos que a colheita de provas se torna inservível na medida em que os corpos são removidos, a cena do crime não é preservada e a perícia técnica pouco pode fazer. Vimos que há um abandono total das famílias, das vítimas, das testemunhas oculares, dos eventos de intervenção policial nas comunidades. Nesses 14 casos, isso aconteceu, as famílias são intimidadas, não conseguem prestar depoimento com a segurança que necessitam, não conseguem ver o familiar que se torna um réu, apesar de ser um jovem de 15 a 27 anos, não conseguem ver no hospital. Então, há toda uma sorte de violências que essas famílias sofrem, que vai além da execução sumária de um jovem de uma comunidade. Desses 14 jovens, apenas um tinha condenação criminal, os demais não tinham. A maioria empregado, trabalhando, fazendo bico, pessoas da comunidade que foram pegas durante aquela abordagem e foram mortas mortas naquela situação. Há um olhar, há ouvidos moucos das autoridades públicas, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. os inquéritos de ações penais são arquivados sem a devida investigação e a injustiça é o que prevalece. O nosso requerimento, deputada, para essa, finalizando, para essa audiência, é que a Comissão de Direitos Humanos da LESC abra uma CPI para investigar se há excessos, se há abusos da polícia militar nas operações na comunidade com mortes decorrentes de intervenção policial e também que a gente possa pedir a reabertura desses processos para que sejam reexaminados. Eu vou passar aqui para ti. Concluindo, rapidamente é isso. O relatório está disponível no site do Centro de Direitos Humanos de Joinville e já está sendo compartilhado por outros meios de mídias. A gente está aberto às críticas, aberto àqueles que não concordam com a gente, mas aquilo que a gente relata nesse relatório é baseado em fatos. Obrigada, Cíntia, por suas ponderações. A gente vai ouvir agora um pouquinho a Erli. Boa tarde a todas e a todos aqui nesse espaço tão necessário, nesse dia. Agradecer em especial a deputada a deputada Vanessa, que prontamente atendeu o nosso pedido. E quero contextualizar muito rapidamente esse momento e a presença do Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui nessa audiência. Em menos de dois meses, a gente foi incitado, como Conselho, a tomar alguma providência, fazer algo, deliberar algo, propor algo, qualquer coisa que fosse, dentro da questão do SINASE ou da sócio-educação em Santa Catarina. E aí foi, então, que fomos, primeiro, para o SEDE, deliberamos por reivindicar uma audiência pública, e, na sequência, fomos para o Fórum dos Conselhos. E, nesse Fórum dos Conselhos, devo ressaltar aqui que são os conselhos que estão vinculados administrativamente à Secretaria de Estado da Assistência Social. Agora mudou o nome, eu não lembro qual é o nome todo. Me ajudem, pelo amor de Deus. Assistência Social, Mulher e Família. E quero nomear, então, os conselhos que fizeram a assinatura pela primeira vez na história dos conselhos de Santa Catarina que assinamos esse pedido que agora está sendo atendido para tratarmos do tema SINASE. O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, o SEDICA, Conselho Estadual da Juventude, Conjuve, Conselho Estadual da População Indígena, CEPIM, Conselho Estadual do Idoso, SEI, Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, o SEPA, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, ConSEA. Aqui estamos todos representados, juntamente, então, com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, fizemos a assinatura. Feito esse contexto, então, muito, muito sucintamente, porque a história é mais comprida do que cinco minutos permitem, deputada Vanessa, eu quero trazer aqui duas questões. A primeira delas é dizer que, em 2015, como foi já mencionado, o Plano Estadual de Sócio-Educação foi aprovado. E, de 2015 para cá, ele continua no papel. Agora, nas mídias, nos portais, mas não continua na prática, porque ele não está sendo executado da forma como tem que ser. ele prevê quatro eixos, quais sejam, gestão do atendimento sócio-educativo, qualificação, segundo eixo, qualificação do atendimento sócio-educativo, terceiro, participação social, cidadania e autonomia, e o quarto eixo, fortalecimento do sistema de justiça e segurança pública. Esses eixos, eles são colocados no plano para quem o conhece e para quem não conhece a informação básica, tem o objetivo geral, as metas, as diretrizes, os compromissos, os parceiros, e as formas de execução, os encaminhamentos que o próprio plano prevê para que ele possa ser efetivado, para que ele possa ser colocado, digamos, do papel para fora. Então, ele funciona como o quê? Como uma base para o fortalecimento das políticas públicas que existem e que exigem mudanças, adequações, ao longo do tempo. Como instrumento orientador, então, ele funciona. E ele foi pactuado por toda a sociedade com o governo. E, quando a gente fala em pactuação, a gente fala em exercício de atribuições dos conselhos, notadamente, o CEDICA, entre outros. e aí o Murilo já está dizendo para me parar, mas eu vou terminar aqui porque a ideia é muito importante. Um minuto, talvez, dê. Olha só. O encaminhamento que a gente propõe nesse momento, e se a gente sair daqui, deputado Vanesco, esse encaminhamento, ele já vai nos ajudar bastante. Por quê? Porque se no eixo 1, que é a gestão do atendimento sócio-educativo, não está acontecendo adequadamente, então, o próprio plano prevê o próprio plano prevê o encaminhamento que diz respeito à formação de um grupo, de um comitê, de uma comissão de gestão que faça com que o monitoramento, a avaliação periódica, a revisão dele, porque, nesse momento, com oito anos, já de, digamos, vigência, ele continua no papel, então, a proposta... 30 segundos para concluir. Perfeito. Obrigada, Murilo. para que a gente possa, então, sair daqui com essa promessa, porque nós temos aqui representações muito importantes, que é o encaminhamento, então, da formação imediata desse comitê ou comissão, como queiram chamar, porque o nome é o de menos quando a gente faz um propósito, considerando, então, todo o trabalho que a gente teve até agora de resgatar as dificuldades, trazer situações gravíssimas que estão sendo colocadas em todos os lugares, o CEDICA, no Conselho de Direitos Humanos, inclusive no Conselho, indiretamente, no Conselho da Mulher, que também discuta esse tema, e, quando você faz para outro rumo, você leva em todos os conselhos que são conexos. Por quê? Porque nenhum dos temas pode ser tratado de forma isolada, ou seja, colocando, por último, por último, me permitam. Eu tenho que dizer, era o tema central desse nosso pedido, gente, pelo amor de Deus. Olha só, quando a sócio-educação no meio aberto não se comunica com a sócio-educação no meio fechado, esquartejaram, literalmente, coronel, esquartejaram a sócio-educação em Santa Catarina da forma como ela está, não pode continuar. por isso que nós precisamos imediatamente nos comprometer, e aqui está a sociedade civil, aqui estão os conselhos pedindo isso, para que seja encaminhado o quanto antes junto ao governo do Estado, para que a gente possa fazer essas duas partes se comunicarem. Coloco reticências, Murilo, respeitando o nosso combinado, porque, realmente, quando você vê que uma audiência exige um espaço bem maior, e ela é limitada a meia hora para uma fala tão importante, aí a gente agradece muito, coloca três pontos e devolve a palavra. Muito obrigada. Pois é, minha querida, os temas são extremamente relevantes, nós precisaríamos de uma audiência para cada tema. essa é uma tentativa de trazermos a pauta e iniciarmos as discussões, necessariamente, não quer dizer que a gente precise concluir, com certeza, precisaremos de mais momentos. Eu vou chamar agora para fazer as suas considerações o Éder Cristiano, representando o Ministério Público, pode ser, Éder? Éder. Boa noite a todos. Já vou tentar ir controlando o meu tempo, porque a gente realmente fala demais, ainda mais em temas como esse, deputada Vanessa da Rosa, a cumprimento aqui nessa noite, pela iniciativa, inclusive, e que veio a tempo. E explico por que, logo em seguida, cumprimento os demais da mesa e cumprimento a todos que estão aqui. E o que é interessante também a gente ressaltar, e que é bastante importante, porque, ainda que promotores de justiça lidamos todos os dias nas nossas comarcas, e eu venho da comarca de Joinville, às vezes com a dificuldade exatamente desse diálogo com a sociedade. E estar em uma audiência pública em que nós temos a sociedade representada e a sociedade representada através dos conselhos, que também são compostos por gente da sociedade civil, e dos governos, é fundamental. Então, é importante que a gente esteja aqui para ouvir cada um de vocês. Em segundo lugar, quando a gente fala e discute essas questões relativas ao plano e às leis que regulamentam o Sinase, tanto quanto nos aspectos que lidam com a atuação da Polícia Militar, e eu diria mais, com a atuação de todos nós, promotores de justiça, juízes, deputados, enfim, nós estamos tratando basicamente com três considerações preliminares. Direitos fundamentais, Constituição e leis. Exatamente quando a gente pensa que nós temos leis que decorrem de uma Constituição e que prevê todos esses direitos fundamentais, são esses instrumentos que vão limitar todas as nossas atuações. Vão limitar a atuação do promotor de justiça lá na ponta, devem limitar a atuação de todos os cidadãos, dos juízes, dos deputados, da Polícia Militar. É o respeito a essas leis e é o respeito a esses direitos fundamentais. Como muito bem disse a Erli, me desculpe se estou errando o nome, que me antecedeu e que fez um resumo breve, mas muito certeiro, do plano sócio-educativo de Santa Catarina, esse plano veio depois do plano nacional e que também estabeleceu parâmetros e eixos de atuação. E, de fato, a Erli tocou num ponto e, na hora que eu estava aqui pensando, falei assim, eu tenho só cinco minutos para falar e vou falar do quê, nessa miríade de coisas que nós temos para dizer e que são realmente fundamentais e eu, então, nesse pouco tempo, resgatei pelas comarcas por onde eu passei e foram várias, acredite, umas oito ou nove ao longo do Estado, o que, de fato, era uma reclamação constante de cada um desses lugares, questões que a gente teve que trabalhar dentro do possível e que algumas continuam não funcionando, mesmo que tenhamos um plano aprovado desde 2015. Investimento nas políticas públicas socioassistenciais, que são elas que cuidam, de fato, do meio aberto e que podem trazer ações, seja na execução das medidas socioeducativas em meio aberto, para prevenir práticas, como para evitar que também o jovem que está envolvido nessa prática eventualmente evolua, eventualmente pratique atos mais graves e venha efetivamente a ser internado e cumprir medida em meio fechado. É apoiar as famílias, como disse a Rafaela, é investir nessas políticas públicas. Então, se a gente pode pensar em uma, talvez, melhora que pode surtir algum efeito, é investir, por exemplo, nos nossos CREAs ao longo do Estado, às vezes trabalhar na regionalização, às vezes aumentar o cofinanciamento, para que tenhamos equipes, de fato, comprometidas e capazes de atuar lá na ponta. Quando a gente conversa com um adolescente que cumpre o meio aberto, ele olha para a gente e diz assim, você fala assim, tá, e como é que está lá o cumprimento da medida? Está indo? Não está indo? Ah, eu vou lá, fico lá uma hora, uma vez no mês. E isso não é o objetivo efetivo das medidas sócio-educativas. E, às vezes, isso é o que tem sido possível também na ponta, aos CREAs, sem um treinamento adequado, sem um investimento adequado, sem equipes adequadas para fazer isso. E uma outra questão que a Erli tocou e que é, de fato, o que acontece é essa separação estanque entre meio fechado e meio aberto, que não se conversam e não se comunicam. E isso também tem uma razão de ser, porque são serviços que funcionam em pastas diferentes do Estado. Então, são essas discussões que eu acho que merecem ser levantadas, de fato, para que a gente possa ter o cumprimento da lei, seja no âmbito da execução das medidas, seja no âmbito da atuação policial e dos demais agentes públicos. Muito obrigado. Eder, muito obrigada por suas considerações. E agora eu passo a palavra ao coronel PM Julival Queiroz de Santana. Inicialmente, boa noite a todos. A deputada Vanessa, obrigado. A pauta, de fato, extremamente relevante. eu gostaria de primeiro deixar claro que, de forma geral, não só pela importância da pauta no que diz respeito ao sistema socioeducativo, que merece revisão e atualização constante na questão melhoria, de forma geral, assim como também a pauta subsequente que trata não só sobre a questão, trata-se aí como questão de violência policial, e eu tenho uma discordância técnica nesse sentido, mas, para além dessa questão ideológica do entendimento e concepções singulares, individualizadas, a ideia é compor, e aí nós falaríamos, então, de forma geral, de forma sobre segurança pública, e seria bem legal ter os demais entes da segurança pública fazendo parte da mesa. Agradeço a presença já do pessoal, do pessoal do DEAP, do pessoal da Polícia Penal, do pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro, Guardas Municipais, Polícia Técnica, Científica, se estiverem presentes também. E, no mais, é dizer para vocês que nós somos abertos a ouvir, sim, e a Polícia Militar, como instituição, hoje reconhecer a melhor Polícia Militar do país, modelo para a América Latina, e não somos nós que estamos falando isso, são indicadores que vocês próprios, quando eu digo vocês, a sociedade civil, têm nos avalizado nesse sentido, e não somos nós que promovemos essa pesquisa, obviamente, existe uma neutralidade nesse processo. E, no mais, a gente se colocaria à disposição para ouvir, discutir, e também se analisar alguns pontos de vista que, em dado momento, como eu falei, é divergente, e ainda que não haja unanimidade, nós temos que ter pelo menos um consenso mínimo em algumas coisas. E, nesse sentido, por isso que nós estamos aqui sentados à mesa. Eu vou fazer uma narrativa bem interessante. Eu trabalhei muito tempo nas unidades especializadas, no BOPE, a Unidade Especial da Força Nacional também, tive oportunidade para fazer curso na Espanha, nos Estados Unidos, conheço várias realidades, operei no Rio de Janeiro um ano e meio, no norte do país também, a faixa de tempo, nesse sentido. Há pouco, eu vim do Pará, no evento, que a gente tem a preparatória para a COP25, no que diz respeito ao meio ambiente, e observando a questão das vulnerabilidades, no Brasil, que a gente observa. De forma geral, nós temos um padrão normativo de excelência e hoje nós temos um capital intelectual normativo fantástico, que começa pelas câmaras municipais, legislativas, até chegar no nível federal. E eu acredito que, na questão de concepção normativa e legislativa, nós temos boa qualidade no que diz respeito às leis, às políticas, mas o que acho que a gente peca muito e tem muita dificuldade, se me permite, às autoridades, não é na questão da lei em si, mas sim na sua regulamentação, mas sim na sua eficácia, na sua aplicabilidade, e aí pega o sistema como um todo. Quando a gente fala de sistema, e aí antes de chegar no sistema criminal, no sistema de segurança pública, ou precede o sistema social. Eu tive também a oportunidade de ter contado com o pessoal na Colômbia, projetos incríveis, e ainda no momento as pessoas se preocupam muito com a questão de política criminal e de segurança pública, e eu digo que ela é secundária, são sempre secundárias. Eu estou sempre engajado nas comunidades, eu os conheço, os 12 projetos do bairro educador na cidade, conheço a realidade do Mocotó, Marquinha, em todos os locais eu operei, e eu conheço as comunidades lá, conheço literalmente, não de trás do gabinete, nem da mesa, e ocorre que nós temos, como eu falei, excelência normativa, e a gente peca na questão da sua aplicabilidade, na questão da sua eficácia. Um autor de Mestay, ao falar na questão sociológica, ele dizia que nós temos o cidadão de papel, que é a metáfora dele para dizer o seguinte, que nós temos todos os direitos assegurados na Constituição, nas leis internacionais e nacionais, e, por outro lado, o cidadão de papel, porque no papel tudo é assegurado, porém a realidade fática nega aquilo que o próprio Estado se propõe a garantir e assegurar. E eu creio que esse é o grande fórum, a discussão e o momento de a gente estar aberto e ouvir a comunidade nesse sentido. Vou contar uma narrativa simplória. Eu peguei uma ocorrência bem interessante. Tinha um jacaré preso num bueiro na Trindade. Aí chegou para mim essa história, pô, jacaré preso num bueiro, achei interessante essa história. E eu pensei, pô, isso deve ser uma coisa simples. Passou um período, veio de novo, aí a senhora fez um relato, você vai lá ver o que está acontecendo. o pessoal da comunidade e tudo mais. Aí fui com os órgãos, determinados dos órgãos. Olha, tem um jacaré no bueiro. Ah, jacaré tem um monte na cidade, tem no Pantanal, vários locais e tal. Não, mas esse está fora do loco, está dentro do bueiro, situação indigna. E aí ele falou, não tenho um tempo para lidar com isso, outro órgão tem um mês e tal. Aí eu me propus a localizar e resgatar esse jacaré. Eu passei na comunidade, deixei uma série de panfletos com o meu telefone, contato, falei, se alguém vê o jacaré, entra em contato comigo. Depois, um mês e meio, eu consegui receber o contato com a senhora e fiz o mapeamento da área geoprocessado e fui lá fazer o resgate de jacaré. Eu mesmo fiz o resgate. Está até no Instagram, se o pessoal quiser olhar aí. Primeiro CRPM, a Polícia Militar vai estar lá. E por que eu faço essa narrativa? É uma metáfora também. Porque todos os problemas sociais complexos são os jacarés presos no bueiro. Ele existe, o problema está lá, ele é hostil e agressivo, mas alguém tem que lidar com ele. E quando eu falo alguém, lidar com ele não são só os entes públicos, mas a sociedade civil também organizada nesse sentido. e a gente, de comum acordo, como eu falei, se não há unanimidade, um consenso mínimo, para que a gente possa abordar esse problema social complexo e trazer alternativas viáveis para que a gente possa compor de alguma forma que seja equânime e justa, dentro do nível do que a gente pode e quer fazer, trazer excelência no nível de atendimento à sociedade. No mais, a gente está aqui nesta noite para ouvi-los e a Polícia Militar, além de ouvir, para servir e proteger. Muito obrigado. Obrigada. Não posso deixar de falar que a audiência está sendo transmitida pelo YouTube, uma audiência grande e também está sendo apresentada aqui no telão da Assembleia Legislativa. Deputada. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde em nome da minha colega Vanessa, deputada estadual, parabenizá-la pela iniciativa. Boa tarde a todas as autoridades aqui que já foram devidamente nominadas. Eu vou falar muito breve, porque é um tema que não é novo, é um tema complexo, mas é um tema que a gente precisa encarar. E, como professora, como deputada estadual, eu tenho uma leitura que o maior desafio é quando a gente não quer enxergar os problemas, porque, quando a gente não quer enxergar a realidade, a gente não atua sobre ela. A gente faz de conta que não existe e que não é comigo. Então, primeiro é que nós temos uma realidade bem presente, e visível. E eu quero dizer para vocês que o meu primeiro trabalho na vida foi trabalhar na antiga Fucabem. Vocês lembram aqui os mais e mais idade e o que era a Fucabem? A Fucabem era um espaço onde a gente acolhia os educandos infratores, os que iam para a adoção, os abandonados, ficavam tudo no mesmo espaço. Agora estão diferentes os profissionais da SAP. Já foi um avanço isso. E a gente tem que reconhecer, doutor Eder, desembargador, comandante, houve um avanço do ponto de vista de que o Estado tem que ter políticas públicas adequadas para os seus públicos. Mas eu também quero dizer que o que mais me angustiava eram duas situações quando eu atuava com aqueles educandos. Uma, cada vez que eu queria conhecer melhor quem era o sujeito, eu ia olhar o seu histórico. A gente chamava de prontuário. Prontuário. E eu terminava de ler o prontuário e eu dizia o seguinte, qual é a referência positiva que esse sujeito teve na vida? Qual é? Era sempre essa a minha pergunta quando a mãe fala aqui. Quantas mães conseguem fazer isso? Quantos pais conseguem fazer isso? Mas aí a gente pode dizer que é uma questão de vontade, de comportamento individual. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais na cor da pele. E aí eu estou falando como mulher negra, mulher branca. Se eu fosse mulher negra, eu teria outra fala. Porque, para mim, mulher branca não bate o mesmo jeito do tratamento que uma mulher negra recebe. Também não somos iguais na renda. A renda também nos diferencia no trato. Porque é diferente você tratar alguém da beira-mar norte com o morro do Mocotó. Ou não é? É diferente. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Certo? Também nós somos diferentes nas oportunidades que os nossos pais, gerações, tiveram. Então, o fato é que é aí que o Estado tem que entrar mais forte ainda. porque o Estado tem que entrar para quem mais precisa. E essa é a briga que nós temos aqui dentro da Assembleia o tempo inteiro. O Estado tem que estar presente onde mais ele se faz necessário. Mas não é com a chicotada. É com as oportunidades. Porque não são as chicotadas que vão salvar a maioria. O que vai salvar a maioria é evitar que haja o crime, o problema, a infração. Para isso tem que haver investimento. Não tem outra forma. Então, aqui nós temos uma coisa para encaminhar já de cara. Nós estamos tratando do orçamento do ano que vem na Assembleia. Se a gente olhar o orçamento previsto para a área social, é vergonhoso. É vergonhoso. Não se faz sistema sócio-educativo. Não se faz sistema sócio-educativo com migalhas. Aqui o comandante falou uma coisa que eu quero concordar. Tinha que estar na mesa aqui a Secretaria da Assistência Social. E todas as secretarias de segurança pública. Porque a gente precisa olhar para o governo como um ente responsável com políticas públicas. Está aí o governo federal com muita grana na cultura que o Estado tem que saber aproveitar para, inclusive, isso virar uma política pública de inclusão. Está aí o governo federal com educação integral, colocando 4 bi para os municípios e estados aderirem à educação integral. Eu pergunto, aonde vai ter educação integral em Santa Catarina? Será que a Secretaria de Educação e os municípios mapearam as escolas que mais precisam ter educação integral ou aquelas que é mais fácil ter? É as que mais precisam que têm que ter. Nesse primeiro momento, até a gente chegar no nível que todas tenham. Então, eu quero apenas fazer essa reflexão aqui, Vanessa. É um tema que nós temos que encarar. E eu não estou aqui para dizer que eu sou contra a PM ou a favor da PM. Gente, esse é um debate muito pequeno, é um debate muito baixo para a gente vir aqui e fazer uma fala de quem é contra e quem é a favor. Eu sou a favor da vida. Essa é a questão. Da vida. E da vida de todo mundo. E aí, o doutor Éder falou muito bem, o nosso papel aqui, independente da função, é como é que cada um se coloca para mover caminhos para gerar a vida, onde ela não está gerando, onde está acontecendo a morte. Cada um aqui tem uma responsabilidade diferente nessa parte que nos cabe. Então, não é papel aqui quem é contra, quem é a favor, quem é melhor, quem é pior, quem vai proteger bandido. E eu já saí desse debate que não leva a nada. O que a gente tem que fazer como adulto? É tratar os problemas como adulto. As causas, as origens, e como é que a gente caminha para avançar na mudança desse Estado. Eu estou aqui, Vanessa, eu gostaria muito que você continuasse como deputada, porque nós duas poderíamos fazer muita diferença em várias pautas. Mas eu tenho quase que certeza que grande parte do que ficar para encaminhar aqui é eu que vou ter que dar conta, não é, Lili? Eu, o Padre Pedro, o Sareta, o Fabiano e o Marquito. Certo? Então, vocês podem contar com um time aí, sim, eu falo em nome deles que eu tenho certeza que todos vão abraçar. E você vai ser chamada também. Obrigada. Pois é, deputada. E a gente não pode esquecer que nós estamos em um Estado extremamente violento contra as mulheres. Isso vai virando um círculo vicioso. É triste quando a gente observa que Santa Catarina ocupa a nona posição em número de violências contra as mulheres. é triste a gente perceber que 65% dessas mulheres que sofrem violência todos os dias são mulheres negras. É muito triste quando a gente fala do ensino médio e de toda a dificuldade, precarização que o nosso ensino médio tem e a gente percebe que nós temos 11 milhões de jovens que não concluem o ensino médio porque precisam trabalhar e ajudar as suas famílias. e desses 11 milhões, 6,9 milhões são jovens negros. Então, há um recorte racial muito pontual nisso tudo. Essa violência toda tem cor e vem de muito tempo por conta dos quase 400 anos de genocídio que o nosso país passou. Então, cada vez que tem um grupo de jovens negros, eles sempre são suspeitos, dependendo do horário e do local onde estão nas ruas. Isso é racismo. É racismo institucional, é racismo estrutural e a gente precisa combater. Como dizia o nosso saudoso Renato Russo, há tempos são os jovens que adoecem e há tempos são os nossos jovens que estão morrendo e há tempos os jovens negros continuam morrendo. filhos de mães solo, filhos de mães que não têm uma retaguarda, filhos de mães que não têm uma estrutura que possibilite que essas mulheres continuem a sua vida e continuem seus estudos, que estejam na ocupação formal. Então, a gente precisa, sim, ouvir a sociedade e carecemos muitíssimo de políticas públicas que combatam essas situações. por isso que a gente precisa dessa junção de todas as instituições. As instituições precisam funcionar para que essa situação mude, senão a gente não vai avançar. Perdão, gente, perdão pelo desabafo. Vamos começar a ouvir as pessoas. Eu chamo aqui quem está escrito por primeiro, que é o Manuel do MST. Manuel? três minutos, tá, Manuel? Manuel, Antônio Roque. Está passando, Wanda? A Jússi passou com... Som. Verdade, falta um vídeo aqui. Por gentileza, se você puder passar o vídeo da Ana Valesca. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao deputado, padre e a deputada Vanessa, por ter nos feito esse convite para estar presente na audiência que se realiza agora à tarde na Alesc, para debater dois temas importantes, que é o plano estadual Sinase para o Estado de Santa Catarina, como também a abordagem e atuação da Polícia Militar nas comunidades vulneráveis. Infelizmente, não podemos nos fazer presente, presencialmente, por conta de agendas e pelo tempo também que foi definida essa pauta da audiência pública, mas estamos à disposição para participarmos futuramente de outros eventos, outras audiências públicas que venham a ser realizadas na Alesc. É oportuno também dizer que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate Estrutura esteve recentemente em abril deste ano no estado de Santa Catarina, realizando inspeções e espaços de privação de liberdade, tanto o sistema prisional quanto o sócio-educativo. Na oportunidade, nós visitamos com um olhar voltado para o CASE de Joinville, uma unidade que apresentou questões de problemas, já vem apresentando questões de problemas estruturais e outras violações de direitos ao qual o Mecanismo Nacional emitiu recomendações importantes às autoridades locais, especialmente ao governo do estado de Santa Catarina, reforçando a necessidade também de que os sócios-educativos sejam transformados em uma fundação que tenha CNPJ, autonomia financeira e orçamentária e que sejam desvinculados da Secretaria de Administração e Justiça Penitenciária. Nesse sentido, pedimos também por oportuno que nessa audiência seja debatido e considerado também as recomendações do mecanismo neste plano estadual que está sendo construído com a sociedade civil e com as autoridades locais, puxado pela LESC e pelos parlamentares, que considerem também as recomendações que nós emitimos para o sócio-educativo de Santa Catarina para que reforce inclusive junto ao governo do Estado que sejam implementadas essas recomendações, que sejam implementados o SINASE de acordo com a Lei 12.954. Nesse sentido, agradecemos aqui mais uma vez o convite e desejamos uma excelente audiência, excelente debate e que o plano estadual seja contemplado na íntegra com a Lei 12.954. Obrigada. Agora sim, então, Manuel, a palavra é tua. Obrigado. Então, já fui apresentado, meu nome, então, é Manuel Antônio Roque, eu sou assentado da reforma agrária já há alguns anos, sou agricultor, produzo já há muito tempo e gostaria de estar relatando alguns acontecimentos que a gente teria que fazer esse debate, porque a gente percebe o que acontece agora, que essa discussão já vem há muito tempo, mas, na prática, tem formas de pensamento diferentes, mas, com relação a viver, todo mundo quer viver, todo mundo quer ter vida, todo mundo quer viver dignamente, todo mundo quer ter uma casa para morar, todo mundo quer ter uma terra para plantar, todo mundo quer ter um local para sobreviver, todo pai quer tratar seu filho, e, por isso, nesse país nós temos muitas terras, temos muitos espaços, mas, poucos, com muito, e muito, com muito pouco, ou sem nada, morando na rua. Então, eu vejo, o que aconteceu no último momento que as pessoas foram lutar na região do Pranalto Norte de Santa Catarina, em Canoinhas, do MST, foi muito forte o que aconteceu, mais ou menos as 100 pessoas, 120 pessoas, foram abordadas com mais ou menos 150 policiais, não tenho certeza da quantidade, mas o que dava para ver eram muitos policiais. você olha um trabalhador, um agricultor trabalhando, fazendo o seu barraco, com o seu facãozinho, com a sua pá para fazer o buraco, para fazer o seu barraco, você vê a diferença dos policiais com aquele armamento todo muito forte. Não quero ou não, não é ser contra os policiais, eu acho que a polícia tem um papel fundamental no sentido de proteger o brasileiro, proteger o cidadão brasileiro, mas deveria proteger também o cidadão para que ele tivesse vida, e muita vida. E, para ter vida, é preciso que haja esse consenso. Então, acho que assim, tem, eu acho que os policiais, tem muitos policiais bons, tem muitos policiais que fazem o seu papel, mas tem também, como qualquer sociedade, tem aqueles que abusam da autoridade também. Então, acho que a gente tem que se preocupar com isso. Acho que vivemos uma sociedade que nós temos que pensar no ser humano, na pessoa humana, no brasileiro, no cidadão, e é isso que nós precisamos fazer, fazer com que as pessoas possam viver dignamente. Não só, se a pessoa está lutando por alguma coisa, e tem uma razão, acho que esse consenso que temos que pensar, qual é a razão que essa pessoa está fazendo essa luta. No caso do Planalto Norte, eles só queriam mostrar e pedir que o Ingram mostre para eles onde está a terra pública que diz que tem naquela região. muitas áreas públicas que foram tomadas desde os caboclos naquela faixa da ferrovia, que até hoje não foi feita justiça com aqueles caboclos que perderam suas terras e muitos assassinados mortos naquela região. Então, essa é uma discussão que temos que fazer para que as pessoas possam estar vivendo mais dignamente nesse sentido. Muito obrigado. A juíza Ana Cristina Borba Alves, por gentileza. Boa noite a todas as pessoas que estão nessa audiência pública. Eu quero cumprimentar a deputada Vanessa por essa iniciativa e dizer que nesses são três minutos. Eu não vou ter tempo de falar sobre o SINASE, mas me coloco à disposição que eu participei de um fórum junto com o fórum dos gestores, que a nível nacional nós produzimos a lei de SINASE artigo por artigo. Ela foi gestada nesses fóruns. E da parte da gestão do Executivo, teve muita gente de Santa Catarina que também contribuiu. Mas eu venho aqui fazer um relato. Eu estou há quase 16 anos na vara da infância e juventude ali de São José. Eu venho fazer um relato, comandante Santana, um relato e um apelo de uma provocação. Durante esses quase 15 anos, eu presenciei e ouvi muita coisa, muitos relatos, tanto de situações exitosas quanto de situações de muita violência. Estão aqui também vários agentes socioeducativos, estão aqui as meninas do Meio Aberto de São José, que são nossos parceiros. Essa luta é cotidiana, essa luta contra a violência. ela é uma luta cotidiana, a luta de construção da cidadania, ela é uma luta cotidiana. E nessa questão que eu falo, que eu vi muitas situações, eu acho que não só a polícia, mas a gente, enquanto Ministério Público, enquanto juiz, enquanto defensoria, enquanto equipe técnica, enquanto gestão do sistema, nós podemos sempre fazer a diferença, para o bem ou para o mal. E, como um dos temas que fala é da violência da abordagem policial, eu quero fazer um relato aqui de uma abordagem policial que não foi violenta e que, assim que eu cheguei na comarca, ele já não era mais nem adolescente, tinha mandado de busca, que já tinha até prescrito, mas ele disse que ele compareceu lá, ele já era um jovem. Eu vim aqui, que eu quero saber quem é esse policial, quem foi esse policial que me abordou, que ele mudou a minha vida. Ele sentou comigo, ele conversou, ele me deu conselho. Então, o que eu estou querendo dizer e a provocação que eu levo, daí não só para o senhor, levo para a gente, enquanto judiciário, levo para o Ministério Público, levo para todo mundo que está aqui, para a gente pensar em fazer a diferença. E, aproveitando que hoje é o dia mundial da gentileza, que a gente pense em fazer essas abordagens de uma forma um pouco mais gentil, gentileza, delicadeza que vem de gente. E que a gente, essa frase é do Padre Wilson Gros, que eu já tomei para mim, mas que eu digo assim, que se a gente se encharque de humanidade, eu acho que a gente está precisando se encharcar de humanidade e olhar, e ter um olhar mais especial, especialmente, para essa juventude periférica, que também, um outro relato que eu faço, já estou acabando, é que, nesses 16 anos, também, eu acho que foi para a unidade de internação, ou bateu na minha porta no ato infracional, um ou dois jovens de classe média, o restante, toda a nossa clientela, toda da periferia. Então, eu ouço cotidianamente muitos relatos de violência na abordagem policial. É uma questão, uma situação que existe. Tempo. Então, tá, eu só levo essa provocação, que o senhor leve essa história para os policiais e que a gente, eu acredito que a gente possa fazer a diferença. Obrigada, juíza. Pois não, coronel. Ao final ou agora? Olá, eu não sei se a manifestação é agora, no início, no final, final? É o final? Então, fica para o final. Vou anotando aqui para a gente poder, cada uma das pautas ali, a gente abordando de forma bem pontual, ok? Não vamos fugir de nenhuma delas, por isso que eu estou aqui. Eu vou chamar a defensora pública Júlia Gimenez Pedrolo. Está aí? Não? Tá bom, querida. Luzia. Luzia Cabreiro. Só pedir, para quem for falar, identificar a entidade que representa, o nome completo, porque está sendo transmitido. Obrigada. Oi, meu nome é Luzia Cabreira, sou advogada popular e milito numa entidade chamada Igentes, que é uma entidade de defenso de advogados e advogadas que trabalham, que lutam junto com os movimentos sociais de forma pró-bono. Bom, eu diria que a gente tem duas seguranças públicas aqui. uma para a maioria de vocês, de vocês, de algumas pessoas aqui dentro, de vocês, e uma segurança pública para a população de periferia. E isso é sistema, isso é capitalismo, isso é a sociedade que a gente vive. Então, para a população pobre, nós vamos ter um modelo de segurança pública. política. Vocês não fazem ideia, pessoal aqui que não está no dia a dia das comunidades, não fazem ideia do que é violência policial. Do que é você, todo santo dia, como eu estou acompanhando agora no Morro do Mocotó, você ter a polícia no seu pé, a polícia na sua comunidade, drone, toda santa noite, é dia sim, é dia não, é 24 por 48. E de uma polícia violenta, de uma polícia que mata. Então, a gente não está falando só de abordagem policial, a gente está falando de morte, de assassinato. É isso que vem acontecendo com as comunidades de periferia. E isso não é algo assim que acontece, isso é pensado, isso é pensado. E vocês sabem muito bem os policiais que estão aqui, que estudam na academia isso, como conter a população pobre. essa população pobre, ela está confinada, ela está controlada, porque isso faz parte da forma de pensar a segurança pública. E é isso que a gente tem que entender. A gente fala em política pública, a gente fala em uma segurança, eu luto, por exemplo, por uma terceira segurança, que seria a segurança cidadã. Uma segurança que respeitasse os direitos humanos, que respeitasse a vida de todos, que tratassem todos de forma igualitária. Mas a gente vai ter isso? A gente vai ter isso pelo jeito quando todo mundo estiver recebendo mais ou menos o mesmo salário. Porque enquanto a gente tiver desigualdade, a gente vai ter uma polícia desigual. Vai tratar nós, vai nos tratar de forma desigual. Então, assim, a gente está muito acostumado, falta um minuto, a gente está muito acostumado e parece que essa polícia militar que a gente tem nasceu aí e é dessa forma que ela tem que ficar. E não é. Não é. Essa polícia é um modelo do golpe militar. Essa polícia já devia ter sido alterada. A gente não precisa de uma polícia militar, de flagrante, que é o que a gente tem. Uma polícia que está lá na comunidade, está usando droga, não está usando droga, fez isso, fez aquilo, mas não está lá na classe média, média alta, querendo saber quem é que está usando droga ou não. E o nosso jovem que está usando pouca droga ou usando droga nenhuma está sendo assassinado. Então, assim, muita gente vai falar ainda e eu espero, tem muita gente de comunidade aqui que vai dar o seu recado. meu tempo se esgotou, era isso, só para a gente refletir sobre que modelo de polícia que a gente quer, de uma polícia civil talvez mais forte, uma polícia investigativa talvez mais forte e uma polícia militar um pouco mais contida para outro tipo de trabalho, sem ser, está dentro das comunidades 24 por 48. Obrigada. Obrigada. Ana Carolina? Está aí a Ana Carolina? Não? Rosaura, do Cedim? Boa tarde, boa noite. Bom, eu estou aqui agradecida por esse tema estar aqui, mas ele está aqui há muito tempo. Ele deveria estar aqui, ele está nas nossas mentes, na nossa sociedade, e, de alguma forma, a gente precisa ter os entes e os representantes que tragam essa pauta aqui para dentro da instituição. Eu sou Rosaura, eu quero agradecer à deputada Vanessa por acatar todo o clamor dos conselhos, eu estou aqui como presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, das mulheres periféricas, das mulheres negras, das indígenas, das brancas, de todas as mulheres de Santa Catarina, mas, principalmente, porque nós estamos falando sobre direitos, e o Conselho das Mulheres, dos Direitos das Mulheres está, sim, dentro de um recorte de gênero, dentro de um recorte de orientação, de classe e também racial, que nos faz a separação entre quem tem mais direitos e quais mulheres são mais periféricas e com muito mais atravessamento de violências. E, quando a gente coloca isso para dentro dos conselhos de direitos, que é a primeira ação que os conselhos de direitos, que não têm verba, que não têm dotação, que são todos voluntários e voluntárias, estarem juntos, e, para isso, estivemos dentro de um clamor de assinatura em conjunto, junto com os outros conselhos aqui nominados, para daí, sim, essa audiência acontecer. Então, os conselhos de direitos, os conselhos e a comunidade estão, sim, organizando-se sempre. Não é porque a organização não acontece, é, sim, porque não tem representação que queira trazer isso para dentro das instituições e que faça, como agora a advogada popular nos colocou aqui, a dizer e apontar as diferenças cruéis e que todos nós sabemos, mas que nós não temos coragem de agir conjuntamente. E, sim, eu concordo, a Polícia Militar precisa ser revista quais são as suas atividades de fato. Sim, Coronel, precisamos trabalhar sobre qual é a razão de termos a Polícia Militar, quais são as atribuições corretas e importantes que ela precisa estar. E ela precisa estar protegendo as comunidades, mas para prevenir. E nós precisamos da Polícia Civil, a Polícia que vai fazer o desmantelamento de algumas ações que são organizadas para deixar refém as comunidades. E aí, para a Polícia Militar entrar já com todo o seu arsenal violento, muitas vezes. E é a escuta e de saber por onde caminhar que nós precisamos trabalhar. E eu quero colocar aqui duas coisas. Uma é o comitê precisa agora rever, e isso que a Erli colocou, o comitê precisa sair daqui com essa ação para que nós tenhamos ação e não só o Lamúria, e não só a constatação de que nós temos uma violência acontecendo diferente em cada lugar. Nós precisamos sair daqui com a ação. Precisamos sair com esse comitê para rever o Sinase, para rever como a abordagem faz e trabalhar com a gestão estadual, com todas as políticas públicas que devem estar aqui dentro, dentro da sociedade e dentro da gestão das secretarias, que são muito maiores do que só a segurança pública, mas inclusive a segurança pública, de trabalhar, então, como que nós vamos abordar a prevenção dos entes que precisamos colocar o público e colocar toda a gestão pública e o serviço público dentro das comunidades que mais precisam. não é o policiamento dentro da beira-mar. Nós precisamos de... Precisamos de estar dentro das comunidades com o Estado. Precisamos de educação integral, e como foi colocado aqui pela deputada, precisamos lá ter educação integral, lá precisamos ter posto de saúde, eu sou médica de posto de saúde. A gente precisa ter uma gerência organizada para trabalhar isso, junto com a assistência social. Então, a gente precisa, com uma dotação de menos de 1% para a assistência, como se faz política pública. A gente precisa trabalhar no vulnerável, mais vulnerável, para que a gente, então, reverta a sociedade. E aí, sim, talvez a gente tenha uma sociedade menos violenta, mais segura para todos e todas, e aí a gente consiga trabalhar em conjunto e ir revendo, então, essas políticas que não podem estar somente no papel. A gente precisa estar trabalhando em conjunto. Obrigada, Rosaura. O Diego. Professor Diego, do nosso instituto. O próximo é o Juan. Boa noite a todos. Agradeço o espaço, Vanessa, proporcionar essa audiência e todas as autoridades aqui também presentes, e a todos vocês aqui, principalmente. Eu me chamo Diego, eu sou o presidente do Centro de Direitos Humanos de Itajaí, e eu estou aqui para compartilhar uma experiência que vem ocorrendo nesses últimos meses em Itajaí, e que trata sobre a abordagem policial contra a população em situação de rua. um grupo de policiais na semana passada, entre o dia 30, semana retrasada, na verdade, entre o dia 30 e 31 de outubro, realizou uma operação ilegal, clandestina, sem o comando, inclusive, e escoltou, entre aspas, expulsou mesmo os moradores, as pessoas em situação de rua de Itajaí para Balneário Camboriú. Essas pessoas foram obrigadas a caminhar 18 quilômetros até a divisa, até o limite com o Balneário, e ficaram às margens da BR-101. E, mais absurdo ainda, mais absurdo ainda, é porque essa operação ilegal, ela ocorreu horas depois da nossa denúncia de casos de agressões, tortura, violência policial nas abordagens com as pessoas em situação de rua, horas depois. Um dos policiais envolvidos, inclusive, nessa operação ilegal, já havia sido condenado por tortura na segunda instância, e ainda estava fazendo operações, ainda estava trabalhando. Foi presa preventivamente, agora. Essa prisão ocorre justamente para que as investigações ocorram, e algo que chama muita atenção é essa brutalidade. Essa brutalidade policial, violência de todo tipo, e uma brutalidade jamais vista e nada justifica essa violência. Nada. E esse tipo de abordagem recai, sobretudo, aos mais vulneráveis, e aí, no caso, à população em situação de rua. eu venho aqui representando o Centro de Direitos Humanos de Itajaí para que, dentro dessa audiência pública, possamos alertar a sociedade catarinense, os policiais envolvidos. O comandante citou que a Polícia Militar de Santa Catarina é referência no Brasil, em América Latina, mas eu espero que não seja referência a partir de agressões, de abordagem truculenta e de violência. Então, eu aqui, para alertá-los, porque essa lógica de guerra que visa extirpar, excluir e eliminar, porque, em último caso, é assassinato de pessoas, a gente está falando de morte, como já foi falado aqui, não seja a lógica que opera as abordagens policiais e que seja, então, substituída por preceitos humanitários, de justiça social e de afirmação de vida. Muito obrigado. Obrigada, Diego. Pode vir o Juan e o próximo é o Felipe Bezerra. Boa noite. Quero primeiro parabenizar a deputada Vanessa, a quem eu tenho a honra de conhecer e ser praticamente aluno, professora. Então, é um espaço bem especial. Vanessa é um dos quadros de Joinville que a gente tem mais orgulho. Então, é um momento e parabenizar pela coragem, viu, Vanessa? Um tema que é um tema caro para nós, da população negra. e para dizer que reforçar o que o MV Bill fala em uma das suas músicas, o sistema de racismo é muito eficaz. Para eles, um preto a menos é melhor que um preto a mais. e se essa é a lógica da prisão e da morte é isso. Porque a gente mata jovens pretos, jovens periféricos, a fim de fortalecer um Estado criado historicamente pela escravidão e pela modernidade que encheu os bolsos dos capitalistas, dos Estados nacionais, a partir do colonialismo na América e na África. Então, é disso que a gente está falando. não há paliativo que a gente vá fazer se a gente não rever de fato inclusive a estrutura de Estado. E é nesse sentido que a gente também precisa descentralizar algumas discussões. A nossa proposta enquanto Movimento Negro de Joinville, Movimento Negro Maria Laura, é que essa audiência pública perpasse também por todo o Estado. Imagina, Joinville, a situação de Joinville, do caso de Joinville, é um absurdo. É um absurdo da situação do caso de Joinville. Joinville tem 13% da população negra e 70% dos adolescentes e jovens que estão no caso são pessoas negras, jovens negros. 13% de população negra em Joinville, 70% estão no caso. Então, é necessário a gente falar que a lógica do sistema prisional é o que o Clóvis Moura disse, a lógica da morte é a lógica que a população negra no Brasil nunca teve o Estado de cidadania garantido, mesmo que o sangue e o suor dessa população construiu economicamente esse país e historicamente esse país. E é necessário discutir também que Santa Catarina não é um Estado europeu, não é o Sul, não é a Europa brasileira, não é. A população negra em Santa Catarina... E falo para dizer que a população negra em Santa Catarina e em Joinville, principalmente, está aqui antes, inclusive, da colonização germânica. E nós estamos construindo esse Estado como todos os outros construíram. E é necessário que a gente repense a justiça nesse país, a prisão, para que nenhum jovem, nenhuma mulher negra, nenhum homem negro volte a ser preso nessa lógica que ganha dinheiro com nossos corpos dia sim e dia não. E é desse sistema que a gente está falando e é contra essa lógica de Estado que nos extermina todos os dias que a gente está aqui. Então, a nossa proposta é um diálogo permanente e ético com essas instituições, que são instituições financiadas pelo nosso trabalho, pelo trabalho da população trabalhadora e pelo trabalho de todos nós brasileiros ao longo dessa história. Obrigado. Felipe. E o próximo, Leonardo Medeiros. Boa noite, gente, a todos e todas. Sou Felipe, sou morador e coordenador da Ocupação Carlos Marighella. Queria pedir uma licença poética aqui para poder recitar também uma parte de uma música. E lembrando a vocês, é uma parte de uma música. Trilha sonora do gueto, favela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr. De qualquer forma, se proteger. Favela sinistra, na madrugada, filha da puta assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr. Se ele sacar, finado é você. Isso é a realidade de todas as comunidades aqui do Brasil. E aí, quando o comandante traz dizendo que é referência na América Latina, eu fico com pena, eu fico com pena dessa referência. porque, como a camarada Luzia trouxe aqui há pouco tempo, de fato, existem duas polícias, dois modelos de segurança pública. Porque lá na ocupação onde a gente mora na Palhoça, que os senhores conhecem, a ocupação Carlos Marighella, quando os senhores entram lá, os senhores entram com um fuzil na cabeça das nossas crianças, de dois, três anos de idade. Então, quando a gente fala e recita essa música aqui, a gente podia recitar Racionais aqui para vocês também, o robocop do Estado, que sorri e feita uma hiena, não sente frio, nem dó, nem pena, a gente está tratando de uma realidade. E percebam, Racionais escreveu isso na década de 90. E a gente continua com a mesma história, a mesma história tantas vezes lidas e vistas e o sangue nas mãos. Então, a corporação, gente, vamos parar aqui de brincadeira e de conversinha fiada de dizer que a polícia militar serve para proteger a gente. Não serve. A polícia militar é o braço armário do Estado, ponto. A polícia militar é o braço armário e ela serve para quê? Para controlar pobre, para controlar preto. Quando a camarada Luzia fala que a gente está confinado, nós estamos confinados sim e serve para isso. Traficantezinho de merda que está lá na beira-mar, ninguém está indo lá prender. Helicópterozinho cheio de cocaína, todo mundo fecha os olhos e fecha a cara. Agora, na comunidade, é pego com um baseadinho, é tapa na cara e mãozada. Eu falo isso porque eu levei. E para continuar, no dia 12 de agosto do ano passado, eu levei um tiro no pé numa manifestação e foi um tiro muito bem dado, muito bem dado, olhado, e está mofando na corregedoria. Está mofando. E sabe quanto tempo vai ficar lá mais? Vai ficar mais 10 anos, 50 anos, 60 anos. Agora, quando é um filho de um branquinho, um playboyzinho da beira-mar, que leva um tiro, acontece qualquer coisa, aí a branquitude dessa cidade vai fazer passeata pela paz na beira-mar. Aí é bonito demais. Fazer passeatazinha na beira-mar. Então, não é esse tipo de paz que a gente quer, não. E aí, para concluir, deixo aqui para a deputada e para o pessoal que falou que vai se reunir com o Silvio de Almeida, que debata com ele contra a privatização do sistema presidiário. É isso que a gente tem que debater. É isso que a gente tem que debater. E agora, de fato mesmo, finalizar, camarada disse que nós estamos confinados, mas eu deixo um recado para o poder público, nós estamos confinados, mas esse confinamento vai estourar. E aí, quem vai fazer de fato a nossa segurança é a gente mesmo, por nós mesmos, pelo poder popular. E a próxima pós, o Leonardo, é a Marlete. Queria agradecer à deputada Vanessa, em nome de todas as autoridades, pedir licença, em nome de toda a sociedade civil, para a Rafaela, representando, Unidas pela Igualdade, o movimento de pessoas privadas de sua liberdade contra a violência policial. Dizer que agora, em São José, em agosto, a gente teve dois casos de violência bem sérios contra o socioeducativo. Um primeiro momento, em que seis crianças foram espancadas e um segundo momento, em que nove crianças foram espancadas. Também dizer o caso de Joinville, que o nosso companheiro acabou de citar, o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, feito pela nossa ex-perita, aqui, Bárbara, presente, indicou que jovens do socioeducativo foram amarrados, foram torturados, foram feitos transferências injustas e todo tipo de insalubridade. E todo tipo de insalubridade daquele local, a negação de direito que está sendo feita contra essa juventude. E também lembrar que o nosso Estado é um dos únicos Estados que ainda não se tem plano para se criar o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. A gente precisa criar o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura para ter um mecanismo que, de fato, fiscalize os socioeducativos, os presídios e a Polícia Militar. Também lembrar que, agora, de forma cruel, truculenta, dois jovens foram mortos nesses últimos meses aqui na nossa grande Florianópolis. Primeiro, o Gustavo Brasil, morador ali da Mariquinha, que foi morto brutalmente pela Polícia Militar, sem dizer quem era a mãe, quem era o pai, não, simplesmente foi executado pela polícia, se precisar ser colocado, foi executado na Avenida das Torres. Outro jovem, o Victor Rafael, que foi brutamente assassinado na comunidade do Siri. Tem vídeos da polícia recolhendo as balas, as cápsulas. A gente tem vídeo da mãe querendo pedir socorro para socorrer o filho e eles não deixaram. Então, quando o comandante vinha aqui me dizer que é a melhor polícia que tem, como é que a melhor polícia que tem mata assim e tira as cápsulas e não deixa as mães sequer ir lá socorrer seu próprio filho? De onde é que está escrito no procedimento da Polícia Militar que as famílias não podem fazer o socorro desses corpos que foram perdidos? Eu acredito... Um minuto. Eu acredito, comandante, que a gente tem que sair aqui como encaminhamento para a mesa a inclusão do caso dos meninos nesse relatório e, segunda coisa, a criação do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura para que, de fato, a sociedade civil se organize, crie o comitê e, lembrando do debate nacional, não é para se criar o comitê para ter espaço para militar milico falar não. O comitê tem que ser criado para a sociedade fiscalizar, saber os focos de violência e poder atuar e fiscalizar, porque, enquanto eles não deixarem a gente fiscalizar a polícia, vai continuar sendo militar e o poder civil não vai poder, de fato, apontar essas crueldades, essas mazelas que vêm acontecendo em todos os segmentos da sociedade, em todas as periferias, seja indígenas, seja em MST, seja nas comunidades, seja nos quilombolas. e a gente vai continuar se organizando para concluir pela desmilitarização da polícia e pela auto-organização da classe trabalhadora. A Marlete abriu mão, então, Wanda? Por favor. E, após a Wanda, Mirri. Mirri? É que aqui está escrito Mirri. Mirri. Bem, boa tarde, Vanessa. Na saudação da Vanessa, eu saldo a todos os componentes dessa mesa. Vanessa, nossa segunda deputada negra a assumir a Assembleia Legislativa, precisa ser saudada, porque esse está sendo o nosso espaço de fala. So, Wanda Pinedo, militante do Movimento Negro Unificado, educadora, aposentada. Jorginho, quero o nosso 14% de volta, que roubou o nosso 14% dos aposentados. Então, já deixo aqui o recado. E sou educadora da educação quilombola no Morro da Queimada. Falando de Jorginho, quero dizer o que esperar de um governo, de um governo que faz, que continua fazendo o que o outro deixou. Retirou, roubou o nosso 14%, e se tira 14% daqueles que são aposentados, estou rindo de raiva, o que esperar de um governo enquanto políticas sociais, porque não há modificação na polícia se não tiver verba para políticas sociais. O que esperar de um governo que é o capacho daquele que saiu e que deixou esse país na miséria? O que esperar desse seguidor do mal que nós temos governando Santa Catarina? Que não pense em política social, que não pense em diversidade. Movimento Negro Unificado, nem vou relatar de tudo o que tem, e aqui hoje, a nossa comunidade nem vem, porque é perseguida depois. É perseguida depois. tem retaliação nas comunidades. Por isso que o povo não vem para cá falar. Está certo? É isso que acontece. A voz do povo é silenciada. Eu sou educadora do Morro da Queimada, trabalho na Jurema, quem quiser me seguir, estou lá. De segunda a quinta-feira. Está certo? É por isso que o povo não vem, Vanessa. Não pensa não que o povo deixou de vir o que você chamou. Não vem porque tem medo, não vem porque é perseguido, não vem porque depois tem retaliação. Povo Negro está na luta. MNU, eu disse que não vou relatar o que acontece com a gente, porque nós estamos aqui fazendo audiências públicas. A primeira audiência pública que o Movimento Negro Unificado solicitou aqui nessa Assembleia foi o deputado Vinhatti que fez. Olha quanto tempo que o deputado Vinhatti não é mais deputado nessa casa. E depois do deputado Vinhatti vieram muitas outras audiências públicas versando sobre a violência, sobre o episódio da polícia com a população, sobre a questão dos ataques, versando sobre toda essa realidade dessa segurança podre que não nos defende, ela nos ataca todos os dias e mata. Não é mais abordagem, é morte, é política de morte. Eu não sei como é que é essa política, como é que é essa polícia, pode ser a melhor polícia do Brasil. A polícia que violenta, que mata, que ataca mulheres, porque eu já fui atacada, que não vê, não faz um encaminhamento como acreditar... Obrigada, Wanda. Então, agora, a Miré, é isso? Miré, e depois o Moisés. Importante se identificar sempre no início, além de dizer que o nome completo está sendo documentado, uma audiência. A Miré está aí? Chama a próxima. Salve, gente. me chamo Miré Chagas. Estou como co-vereadora numa mandata coletiva, uma mandata bem-viver. Saudar essa mesa potente, com a Rafa, com as deputadas, com a nossa deputada Vanessa. Agradecer extremamente esse espaço também. Saudar as ocupações aqui presentes também, principalmente os rapazes ali da Vila das Palmeiras, o Kojak e o David, soldados da Vila das Palmeiras. E a minha fala vai ser muito breve. Acho que todo mundo já falou, já deu a letra, já deu o papo aqui. É bem importante também. E falar depois da Vanda Pineda é um pouco estremecer, que é uma mais velha. Então, respeitar também quem vem antes, porque o nosso povo negro se organiza dessa forma. Então, a minha fala vai mais no sentido de que sou uma mulher negra em movimento, venho das periferias. Não sou daqui, sou da Zona Norte de Porto Alegre, mas nasci numa periferia, fui criada na periferia. E a violência policial sempre foi muito extrema dentro das nossas comunidades e nos nossos corpos negros. Eu sou uma mulher trans e já fui violentada, já levei coronhada da polícia na cabeça. Então, sei muito bem o que é essa dor que a gente carrega na nossa vida, nos nossos corpos, que muitas vezes perpassam por essa violência policial, sim, que assassina, que violenta, que faz diversas mil coisas, que ataca jovens, a nossa juventude, quando vai buscar pão na venda. E, muitas vezes, esse jovem pode não voltar para casa. Então, a minha fala vai mais em solidarizar também com as famílias dos jovens que foram assassinados, executados na favela do Siri, nos morros aqui da nossa Florianópolis também, que acontecem diariamente diversas violências. O mano que está aqui também sofreu uma violência policial ali no Morro do Mocotó há esses tempos. Então, a gente precisa dar um olhar mais sério, com seriedade, e também pautar a desmilitarização da polícia. Eu acho que as abordagens vêm com o caráter de assassinar e violentar os nossos corpos. E a nossa comunidade negra não aguenta mais. A nossa comunidade negra, LGBTQIA+, não aguenta mais. A nossa comunidade periférica não aguenta mais. Quantas mães mais precisam chorar para essa violência policial acabar? Muito obrigada e estamos juntos. Depois de você, Moisés, é o Paulo. Mas eu vou pedir que as falas sejam um pouquinho mais concisas para a gente poder... Que todos os inscritos aqui tenham voz. Tem bastante gente ainda inscrita. E é importante ouvi-los. Então, se puder reduzir para dois minutos, eu agradeço. Bom, eu vou pedir que seja depois de mim. Pedido, aceito. Certo. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa a todos. E quero parabenizar também a Polícia Militar e a Civil. Porque no dia 27 de outubro houve uma operação sem nenhum tiro, apreensão e bloqueio de um bilhão de reais. A operação aconteceu nos ingleses. fiquei muito admirado com essa operação porque teve uma eficiência muito grande e não teve violência. Isso mostra que usando a inteligência a gente consegue operar e consegue trabalhar poupando vidas. Diante disso, quero também deixar aqui registrado o comandante Santana a pedido desses policiais que têm histórico de violência dentro dos territórios da comunidade. Esses policiais precisam ser afastados. A gente precisa ter uma política onde resguarda esses policiais. Porque eu acredito que esses policiais precisam de um acompanhamento psicológico. E, comandante, eu me senti realmente envergonhado pela atuação da polícia na questão da CONCAP. Eu acho que a polícia tem que ter o seu limite de operação. E, agora, mediar os trabalhadores da CONCAP a polícia? Isso é função da polícia? Não sei. Fica aqui a minha reflexão. Quero aproveitar também, porque eu sei que acontece dentro das corporações que existe também essa opressão dentro das corporações. Aqui temos junto a Lume Miller, que está aqui presente, que é uma policial trans, que também sofre opressão dentro das corporações. E não é só ela. Acredito que muitas e muitos policiais também sofrem opressão dentro do seu pelotão. e, Santana, é horrível imaginar que Florianópolis possa ser como o Rio de Janeiro, alimentando as milícias e o caos e a morte. Eu não quero de jeito ou maneira que a nossa grande Florianópolis esteja associada a grupo de extermínio dentro dos nossos territórios. não podemos usar o Rio de Janeiro como um exemplo de eficiência. Aquilo lá não é eficiência, é extermínio e ponto. Quero deixar registrado aqui que eu sou Moisés, sou da Frente de Juventude, Vozes da Favela, e seguimos atentos que hoje, dentro da nossa comunidade, a gente parou de ir descer as ruas e tacar fogo, queimar as coisas. O nosso diálogo agora é aqui na mesa, trazendo junto as instituições de direito, para que, sim, a gente possa dar um fim nesse extermínio ao povo preto. Encerro aqui minha fala. Muito bem. Paulo, Rogério, e a Ingrid, em seguida. Boa noite para todos. Agradeço a mesa. Queria dizer uma coisa. Eu sou morador do Mocotó. Com 17 anos, fui preso por usuário de maconha, fui preso. Paguei seis anos da minha vida na cadeia. Seis anos, cinco anos e oito meses por bom comportamento. Paguei quatro por bom comportamento. E, hoje em dia, tem um vídeo, fui agredido pelos policiais. Fui eu e minha esposa sem necessidade, sem camisa. Minha esposa sozinha, cercada com três policiais, levando os pés na cara de perto. Não tinha nenhum metro, centímetros. Dentro da boca, quase morreu. Pedi para os policiais chamar um SAMU. ele simplesmente falava para mim liga para 190, dizendo que ele estava ali. Era para ligar para eles. Eu acho assim, eu acho que não tem necessidade. Eu sou cristão hoje em dia, não devo nada para ninguém, muito mesmo para a sociedade. Tenho um bom convívio com meu filho, meus filhos. Tenho um bom exemplo para dar para eles. E eu creio que meu filho queria, um dia, pensou em ser policial. Só que esse dia acabou quando ele foi agredido por um policial. Vindo da escola, trazendo a namoradinha dele. Nesse dia, ele acabou com a ilusão de ser policial. Simplesmente por isso. Eu sei que só tem um minuto, eu queria dizer muito mais. mas assim, comandante, eu queria saber o que o senhor pode me fazer para quando eu sair daqui não ser forjado ou ser perseguido ou ser qualquer outra coisa, sabe? Ou ser até morto. Qual a segurança que o senhor me dá? Ou dá para a minha comunidade, ou dá para as pessoas que são trabalhadoras da minha comunidade? O que o senhor pode me dar para aparentir isso, porque já estou sendo investigado, já estou sendo... Só estou sendo ameaçado de ser forjado, mas vou forjar ele. Agora, com o quê? Com uma arma? Não dá. Tempo. Muito obrigado. E aqui, cala a minha voz, e eu só queria saber do comandante mesmo que ele poderia me responder isso. após a Ingrid, o Rodrigo. Dois minutos. Olá, eu sou Ingrid Satera Emawe, faço parte da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, somos defensoras dos direitos humanos e da natureza. Quero saudar aqui... A Moisés já arrumou a minha fala ali de início, mas vale a pena saudar novamente a Major Lumen, que representa a parte humana e boa da Polícia Militar de Santa Catarina. Dizer aqui também ao Coronel Santana que eu até pensei que vocês não usavam mais identificação, mas vejo que isso só acontece quando vocês elencam que o pau vai pegar. Como dizia com a foto publicada pelo Tático de Santa Catarina no seu Instagram, quando ilegalmente invadir o território indígena La Clano Xoclém. É mentira que a Polícia de Santa Catarina respeita os protocolos, tanto garantidos na nossa Constituição Federal quanto os internacionais. Nessa ação ilegal da PM, o Ministério Público Federal já está apurando, pois eles deixaram três indígenas feridos, sendo que um ficou com uma bala alojada em seu corpo. É a operação ilegal em Itajaí, nos moldes nazistas, voltada às pessoas em situação de rua. É violência bruta nas comunidades periféricas. É violência contra quem comunica, quem educa, quem luta. Pedimos justiça para todos os casos e um fim para tanto derramamento de sangue. Aproveito para questionar os responsáveis, governador, prefeitos, poder executivo, legislativo e judiciário, sem generalizar. Mas até quando ficarão de braços cruzados permitindo que o nosso sangue escorra pelas calçadas. Desmilitarização da polícia é urgente para retirar da polícia o seu modo de operação bélico que vem do sistema das Forças Armadas e, assim, possuem os mesmos direitos e deveres inerentes ao restante da população. Coronel Santana, o preconceito torna a PM de Santa Catarina medíocre. Deve ser entendido que somos diferentes uns dos outros e o respeito é o equilíbrio dessa relação. Tempo. E aqui ressalto que a roupa, a linguagem, o endereço não são fatores determinantes para identificar quem é mocinho ou bandido. Gustavo Brasil e Vitor Rafael, presente. E, após o Rodrigo, a Luísa Antunes. Boa noite a todas as pessoas. Deputada Vanessa, é uma grande honra, de verdade, uma alegria estar em uma audiência pública presidida por V. Exª. Meu nome é Rodrigo Sartotti, eu presido a Comissão de Direitos Humanos da UAB de Santa Catarina e venho aqui representando a seccional catarinense da Ordem dos Adiguados do Brasil, a nossa presidente Cláudia Prudêncio, me pediu para que eu estivesse aqui dialogando nessa audiência pública. Primeiro, eu preciso dizer que a UAB de Santa Catarina ela respeita muito todas as instituições, muito. Esse parlamento, a polícia, o executivo, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Temos muito respeito. Mas também por termos respeito a essas instituições é que a UAB de Santa Catarina não se furta e não se furtará o seu dever constitucional de defesa da ordem democrática e dos direitos humanos. Portanto, sempre que nós encontrarmos, sempre que nós vemos alguma situação em que alguma instituição não esteja cumprindo com o seu dever, com o seu papel legal, nós vamos cobrar das autoridades, nós vamos nos manifestar, nós vamos fazer cobrança. E aqui é preciso dizer que não se trata aqui de uma questão ideológica, como foi dito antes, mas sim de uma questão legal. Nós estamos aqui discutindo ideologia quando nós pedimos que a polícia cumpra o seu papel constitucional. E eu sei muito bem que a polícia de Santa Catarina tem muitos servidores que são referência, como já foi colocado aqui com a Lumen, que foi minha colega de faculdade. Mas é preciso que também se identifiquem aqueles servidores que não cumprem o seu papel e que desrespeitam, que violam os direitos humanos. Portanto, para essas pessoas, para esses servidores, é preciso que se diga, é preciso que se lembre da polícia militar que a polícia militar não pode continuar trabalhando na lógica do inimigo como se estivesse em uma lógica de guerra. A população vulnerável, a população das comunidades aqui de Florianópolis não são inimigas. A polícia serve para garantir a segurança de todas e todos. E, como foi bem dito aqui, não pode ter diferença de abordagem, seja no maciço do Morro da Cruz ou em Jureira Internacional. A polícia precisa cumprir o seu papel de maneira igual. E, concordando aqui com a deputada Luciane, que falou no início, é preciso de mais políticas públicas. É preciso que esse parlamento e que o Poder Executivo parem de se preocupar tanto com essas bobagens de doutrinação e se preocupem mais com a pauta da educação, com saúde para as comunidades que mais precisam aqui no nosso Estado. É isso. Muito obrigado. Leonel Camazão e, após o Leonel, a Janaína Rodrigues. Bom, primeiramente, boa noite a todas as pessoas. Boa noite, Vanessa. É um prazer aqui lhe reencontrar 20 anos depois. Para quem não sabe, eu sou jornalista e, no meu primeiro semestre de jornalismo em Joinville, a Vanessa era uma das minhas professoras. Então, estar aqui hoje para mim é uma emoção também, Vanessa, e quero dizer com todas as letras que você nos representa. Muito. Obrigado por estar aqui. Eu ia fazer mais alguns preâmbulos com os meus colegas da mesa, alguns que eu não vejo há muito tempo, como a Cíntia, como o Nasser, que está aqui também. mas eu vou tentar ir direto ao ponto. Nesta imagem que está aqui à minha frente com o Vitor Rafael e o Gustavo, nós temos um retrato da violência policial. Nós temos um retrato de um agente do Estado que é, ao mesmo tempo, o promotor, o julgador e o executor de uma pena que não existe na lei. Como falou o comandante Santana, se nós temos direitos no papel que não se executam na prática, nós também temos uma realidade na prática que não está prevista na... Perdão. E essa realidade não vai acabar, infelizmente, nem com o Gustavo nem com o Vitor Rafael. Eles não foram os primeiros e eles, infelizmente, não vão ser os últimos. E a única forma que eu entendo de a gente impedir esse assassinato, esses assassinatos de acontecerem, não só em Florianópolis, mas em todo o Brasil, ele tem como pilar duas ações que são estruturais, que não têm a ver com as abordagens, comandante, não têm a ver com o sócio educativo. A polícia militar, como nós conhecemos, precisa acabar. Precisa acabar. Nós não somos contra a existência da polícia. Não há como, neste momento histórico, não haver força policial. mas a polícia militar, como nós conhecemos, precisa acabar. Já vou concluir. E a segunda medida que é urgente e necessária e que tem o potencial de salvar milhares e milhares de vidas é a total descriminalização do comércio de drogas nesse país. não há não há outra saída. Não há outra saída. Quantos jovens mais o Estado brasileiro vai terminar para justificar uma guerra que não tem como ser ação. Já perdemos de largada. O consumo de drogas só aumenta ano a ano em nosso país e no mundo. Nada do que as forças de segurança fizeram até aqui foi eficiente para impedir as pessoas de usarem drogas. Então, nós precisamos seguir o exemplo de outros países que já vão nessa plaza para que a violência contra as nossas comunidades, contra a população preto-periférica termine de uma vez por todas. Muito obrigado. Janaína. E após a Janaína, o André. Boa noite a todos, a todas e todes. Gostaria de cumprimentar a mesa. Me chamo Janaína, do Movimento Bem Viveiro e também co-vereadora da mandata. Moro há 16 anos em comunidade, desde quando eu vim para Florianópolis. já tive minha casa invadida, chutada, arrebentada a porta. Já vi coisa que até o diabo duvida, desculpe o palavrão, mas é verdade. Mas eu gostaria de perguntar assim, porque eu sempre, quando vejo a polícia subindo à comunidade, entrando no morro, com aquele arsenal todo, eu sempre imagino assim, nossa, houve uma denúncia de roubo, houve uma denúncia de estupro, gente do céu mataram alguém ou teve violência doméstica. Infelizmente, não é isso. A gente acha que é e não é. Gostaria de perguntar para o comandante, quantos registros há dessas infrações na polícia militar nas comunidades. Existe isso? É chamada a polícia militar para atender esses casos especificamente? E, assim, gostaria de também dizer, falam tanto na questão do uso de drogas, na questão... Mas eu vou falar. Gente, quem alimenta a venda de drogas, quem consome, não é pobre, não é o pessoal que mora na periferia, não é quem mora nas comunidades. Porque quem mora na comunidade mantém essa cidade funcionando. Quem mora na comunidade trabalha o dia inteiro, leva filho de manhã para a escola, chega em casa e só quer descansar. Quem mora em comunidade quer paz, simples, quer chegar na sua comunidade e ter liberdade de ir aonde quiser. Porque, na comunidade, nós temos deveres, mas só querem que nós tenhamos isso e não direitos. Nós exigimos os nossos direitos. Simples. Queremos os nossos direitos. de ir e vir com liberdade, sem ter medo de estar ocupando aquele espaço. Porque nós mantemos essa cidade funcionando e não temos direito à cidade. Aplausos é André? É André. E depois o Nasser. E aí encerramos as inscrições. Boa noite a todos. Eu sou André da Alcarobo, eu sou coordenador geral do Centro de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente do Estado de Santa Catarina, entidade da sociedade civil. Sou conselheiro de direito do nosso Conselho da Criança e do Adolescente do Estado. Aqui, junto com o meu colega, o Erasmo, que também é o primeiro secretário do Conselho, eu venho aqui hoje porque o tema também proposto foi sinase. E eu estou na Comissão de Medidas Socioeducativas lá no Conselho. E o que eu venho bem breve, porque todas as falas aqui, principalmente da minha colega advogada, quero parabenizar pela coragem dela de vir aqui realmente colocar para fora a realidade. Eu sou advogado criminalista, sei muito como é que funcionam as abordagens não somente aqui no Estado de Santa Catarina que eu atuo em mais de um Estado. Mas não é o tema esse que eu vim aqui conversar. Eu vim pedir à nobre deputada, desembargadora, a todas as autoridades da mesa, inclusive até o nosso comandante, que promova uma única ação eficaz, que eu trago as palavras do doutor Éder, que é investimento, investimento e vontade. Nós não temos investimento. E, sinceramente, dentro de medidas sócio-educativas, nós temos uma fala que não é minha, também é minha, mas é de muitos, e principalmente do relatório de combate à tortura que foi feito em Joinville. A primeira coisa que se fala desse relatório, a primeira recomendação que se traz desse relatório ao governo é que se separe, se separe o dease do SAP. Se separe essa Secretaria de Assuntos Prisionais. Essa é a primeira atitude que nós devemos tomar e essa atitude que eu peço nessa mesa que dê força ao Conselho, que todos que estão aqui também assistam às nossas plenárias mensais do CETCA, deem visualização, engaje com a gente essa luta, porque a primeira coisa é tirar da ideia. Nós trabalhamos com direitos humanos lá. Nós não estamos trabalhando com militarização, nem trabalhamos com qualquer outra situação a não ser reeducar. Não se tem punição, se tem reeducação. são essas minhas palavras e, desculpe, o tempo é curto e eu quero aproveitar e satisfazer. Muito obrigado. Então, tá, eu vou ser bem breve também e eu não queria ter sido a última pessoa do público a falar, porque eu acho que teve falas tão mais importantes do que o que eu posso fazer aqui e eu não queria que, de alguma forma, elas fossem ficando para trás. Então, eu vou tentar ser muito breve nesse sentido também e não deixar nada para trás. Eu me chamo Nasser Haidar Barbosa, sou de Joinville, do Centro dos Direitos Humanos, já fui citado algumas vezes aqui, porque participei, junto com a Bárbara, com a Cíntia, dessas inspeções no sistema socioeducativo, que de socioeducativo só tem o nome e a verdade precisa ser dito. Acho que a gente precisa, ainda que seja precarizar um pouco o nosso tempo, ter que dividir dois temas tão importantes, a gente não pode esquecer que eles são dimensões de um mesmo fenômeno. Acho que o fenômeno foi nomeado aqui de diferentes formas pelas pessoas, esse fenômeno se chama racismo. Esse fenômeno se chama também luta de classes, de alguma maneira, porque a gente sabe que quem está preso é preto, é pobre, e os jovens estão presos. Os jovens não estão cumprindo uma medida socioeducativa, e a verdade é essa. O que a gente viu e o que a gente vê andando no tal do sistema socioeducativo é tortura, é violência, é privação de direitos, é privação total dos direitos. Não existe equipe técnica para atuar no sistema socioeducativo. A gente entra na unidade e a gente não encontra uma psicóloga, uma assistente social, a gente encontra agentes de socioeducação aos montes, exercendo a função de controle, de tortura, de controle do tempo dos corpos, como bem foi dito aqui, a gente sabe quais corpos são esses. Então é importante que se diga isso. E o reflexo, e acho que como isso se explicita, acabou de ser dito. se a gente tem o sistema socioeducativo gerido por uma secretaria que deveria gerenciar segurança pública e não educação e não seguridade social, como é que pode a gente ainda estar discutindo isso sem ficar pasmo com o absurdo que é? Pode porque é racismo, pode porque a nossa sociedade é extremamente racista, a Santa Catarina é extremamente racista, a nossa polícia é extremamente racista, e essa é a única verdade que foi dita várias vezes aqui e que não pode ser esquecida. Obrigado. Era isso. Eu vou passar para as considerações da mesa. Comandante, três minutos, com mais 30 segundos se for preciso. Não, tranquilo. Seria até improvável em três minutos eu conseguir responder as pautas de três minutos de todo mundo que passou, falando desde o Movimento Sem Terra até a última fala, falando sobre o sistema sócio-educativo, que de fato merece revisão e atualização. Bom, de qualquer modo, pessoal, eu vou frisar de novo que precede as políticas de segurança pública e criminais, as políticas sociais, e com isso nós temos um consenso mínimo que investir em saúde, educação, sistema social, protetivo, não é isso? Saúde. E isso precede todo o sistema no qual nós somos envolvidos, de forma direta ou indireta, através do sistema de segurança pública e por sua derivação criminal. No outro mote, falar um pouquinho também, de forma geral, o pessoal tem dito muito a questão de violência e o pessoal usa isso de forma indiscriminada, tanto na mídia e, de certo modo, de forma bastante leviana, porque, olha só, nós temos vários conceitos de violência. Me permitam falar? Eu até agora estava ouvindo. Calma, só um minuto. Me permitam falar? Eu estou falando a questão do conceito técnico de violência. Nós temos, então, violência, violência material, violência moral, violência física. Nós temos violência institucional e nós temos violência estrutural, mas eu não quero entrar nessa questão acadêmica, porque a gente perderia muito tempo só para explicitar a questão das dinâmicas e como se dão a questão das violências. E aí o que ocorre? Para nós, a Polícia Militar, quando vocês, a comunidade, de certo modo, traz a violência, isso dentro de um modo mais empírico e simplório, nós não tratamos violência, porque a violência, para nós, quando se fala que nós temos o braço armado do Estado, isso aí morreu lá com o Max Weber, no passado. O que nós fazemos é o uso, olha só, o uso diferenciado, legal e legítimo da força. E, para isso, o Estado nos autorou. Me permitam? Me permitam? Assim fica difícil eu continuar a minha fala. Se me permitirem? Vocês podem me ouvir um minuto, assim como eu os ouvir, e assim a gente pode... Eu quero que vocês entendam a sua concepção apenas. Só um minuto, por favor, para o Coronel fazer as considerações. Olha só, eu não estou aqui polemizando, não quero polemizar, eu quero que vocês entendam a concepção. Olha só, nós trabalhamos com o uso diferencial, legal e legítimo da força, e, para isso, eu entrei na cooperação há meus 17 anos, e eu estou nela há 30 anos trabalhando. E eu garanto para vocês que, durante todo esse período, assim como qualquer outra organização, pública ou privada, nós vamos ser bons profissionais e maus profissionais. Eu faço doutorado na UFSC também, e, em dado um momento, não, não, me permitam, em dado um momento, eu estava uma vez conversando com a colega de aula, e ela falou, pô, Santana, tem problemas com a polícia militar? Sim, assim como tem em qualquer outra empresa, pública ou privada. E eu perguntei, de onde você é? Ela, assim, eu sou de Criciúma, mesmo de Criciúma, uma grande empresa em Criciúma. Ela falou, Secrisa, falei mesmo Secrisa, então, todo mundo da Secrisa, do chão de fábrica, ao topo, todos são eticamente perfeitos. Ela falou, não, claro, seria a melhor empresa do mundo. Obviamente que nós, com a cooperação acima de 10 mil profissionais, nós temos problemas, e nós reconhecemos que temos problemas. E por isso eu estou aqui, ouvindo os senhores e senhoras, e eu, como falei, nunca fujo de pauta espinhosa, nenhuma delas, nenhuma delas. E respeito a indignação de cada um dos senhores, porque se passaram a experiência, e se ela for indevida, nós temos o dever, ético, moral e legal, e esses são nossos princípios, de investigar, apurar e responsabilizar os refratores. E aí não importa para nós, e aí quando o cidadão fala em violência, e violência policial, eu quero que vocês entendam, nós temos uma pirâmide de escalonamento, que vai da presença policial, à verbalização, depois nós temos o controle e o contato, nós temos o uso da força não letal, que são as tecnologias não letais, são diversas delas, e é letal. Então, nós temos uma dinâmica geral, se a intervenção é não letal, menor potencial ofensivo, a resposta policial é não letal. Se a intervenção é letal, a resposta é letal. Eu não tenho como ficar mostrando, nem gostaria de fazer isso, expor aqui a imagem dos equipamentos e objetos ilícitos que nós aprendemos nessas duas ocorrências, porque isso seria deprimente para vocês e para os familiares dessas crianças, desses jovens, e nós não estamos aqui para fazer isso, muito pelo contrário. Bom, mas eu gostaria de falar também um pouquinho dos programas sociais. Nós temos o ProERD, que nós formamos mais de 1 milhão e 500 mil crianças na cidade, calma. Nós temos a Rede Catarina, nós temos a Rede Catarina... Concluindo. Calma, só um minutinho. Nós temos a Rede Catarina, a mulher que foi espelho para o Brasil inteiro, com o botão do pânico, e nós vamos, nas comunidades carentes, atender as mulheres, sim, e nós temos todos os indicadores nesse sentido. Nós temos agora um outro programa que se chama Defensor do Lar, para trabalhar justamente o jovem de 12 a 16 anos, para que ele seja o protetor do lar dentro da sua família e fora dela. Nós temos, aqui na capital, há mais de cinco anos, eu patrocino esse evento, vocês vão me ver abordando na rua, se chama Força Tarefa Doa, que é defesa, orientação e apoio a pessoas em situação de rua. E, com isso, eu não estou dizendo que, dar o momento, e existindo desvios de qualquer natureza, tais não serão apurados. Coronel, o tempo... Já vou finalizar, só mais um minutinho. Nós temos ainda, pessoal, calma, só um minutinho, a segurança pública, ela é um tripé que envolve, nós chamamos de ordem pública, salubridade pública, tranquilidade pública e segurança pública. Então, nós fazemos esse tripé como um todo. E aí, sim, também essas questões com a Concap. Eu, em nenhum momento, usei de violência contra a Concap, eu os escoltei ao longo da cidade. Todas as pessoas trabalham com a Concap, eu os conheço. Eles trabalham junto conosco na Força Tarefa Doa, que é junto às pessoas em situação de rua. E aí, vocês podem ir lá e consultá-los e usar meu nome, inclusive. Eu os conheço. Agora, vamos continuar um pouquinho mais à frente. Pessoal, no mais, porque o tempo é curto, nós temos aí as agências e nós trabalhamos com inteligência policial, levantamento de sistemas nos quais vão dar zonas quentes de criminalidade, são os locais que têm maiores incidentes baseados em inteligência, no que diz respeito, tráfico entorpecente, uso e porte de arma, de fogo, munições, explosivos, uma série de coisas. A gente não trabalha de forma aleatória. E daí, por que não justificaria a gente ser a melhor polícia e indicadores do país se nós não tivermos inteligência policial e sistemas tecnológicos por trás disso e uma excelente capacitação técnica e profissional? Continuando, pessoal, e só finalizando, eu gostaria de falar para vocês que desvios e comportamentos existem? O tempo de conclusão... Existem, sim, mas todas elas, quando vem, nós temos os canais que são, primeiro, de denúncias, que se quiserem anotar, defensoria, nós temos as ouvidorias da Polícia Militar, nós temos o Estado de Santa Catarina, nós temos o Ministério Público, nós temos a defensoria pública e demais entes estatais e todas as vezes, e eu desafio a me visitar no meu comando e eu os apresento para vocês todas as denúncias, nenhuma delas passo ilesas, nenhuma delas. Eu atrovo também como juiz militar e, em dado momento, eu estou lá julgando o nosso policial porque ele cometeu algum tipo de ilícito ou abuso o excesso ao longo da sua carreira. Seu tempo esgotou. Ok. Assim como tem a Lumen aqui, qual também trabalhou comigo, ela sabe como nós trabalhamos e nós temos que fazer um respeito em relação... A gente sabe, coronel, que é assim, o tempo é curto e é muita coisa para falar. Teremos outras audiências, com certeza, o tema não se esgota aqui, mas a gente precisa continuar. Cíntia, por gentileza. Eu só quero concluir dizendo que a oportunidade foi muito rica e faz a gente questionar e perguntar ao comandante da PM de Santa Catarina quantos policiais militares foram julgados e punidos e condenados por terem matado pretos, pobres e periféricos. Pessoal, mais uma vez, eu só me permito... A impunidade... Eu não lhe permito, comandante. Não, porque nós não matamos... Pessoal, a impunidade... Nós não matamos... Nós não matamos... das 14 mortes que nós apuramos, nenhum policial foi sequer indiciado, denunciado ou condenado. Minha senhora, me permita... Olha só o equívoco de um relatório com esse nome. Mortes, violências, decorrentes da ação policial. Foi a ação policial que matou ele, foi a ausência das políticas públicas e do Estado. Eu não lhe devolvi a palavra, comandante. Não lhe devolvi a palavra. Pergunte e se questione sobre isso. Para nós darmos prosseguimento, eu passo a palavra aqui ao desembargador. João Carlos. Marcos, perdão. Eu penso que, para mim, eu tenho essa urgência como essencial. Como foi colocado aqui, é um problema que persiste, mas, dias desses, eu fui no Morro da Penitenciária, na Casa da Criança, conversar com adolescentes. Um adolescente me perguntou sobre o comportamento da polícia, de uma forma receosa, e eu expliquei para ele que a polícia serve para nos servir, para garantir a nossa integridade, a nossa vida, as nossas liberdades públicas. E isso não é uma pauta ideológica, isso é uma pauta constitucional. Então, acho que uma audiência dessas é importante para que o Estado ouça, ouça as demandas da população. Hoje, nós iremos para as nossas casas. Boa parte vai para as casas confortáveis e seguras. e quantos que não irão para essas casas confortáveis e seguras. Então, nós temos que ter mais audiências delas, dessas aqui, especialmente porque poder de fala já existe, o que não existe é ouvir. Nós não estamos ouvindo a população catarinense e aqui de Florianópolis. Nós temos que ouvir, parar e ouvir, porque algo está acontecendo, essa fórmula de tratar a segurança pública não está funcionando. Nós estamos tratando a segurança pública como direito penal, como sistema de justiça criminal. Talvez, no futuro, tenha que vir aqui uma secretaria de assistência social, secretaria da educação, porque subir no Mocotó ali sabendo que não tem saúde, que o SAMU não consegue subir, que uma pessoa tem que pegar seu pai que não tem as pernas e levar toda segunda-feira num posto de saúde porque lá em cima não tem saúde, é aí que passa a segurança pública. Segurança pública é por aí. Então, acho que acaba desaguando na polícia porque a polícia é demandada e o governo do Estado talvez tenha essa tônica de tentar resolver as questões com a polícia quando na realidade a polícia tem que nos proteger a todos indistintamente. Então, agradeço, coloco aqui a ideia de que na realidade esse relatório aqui é muito importante, nós temos que ler e fazer o encaminhamento, talvez a Assembleia Legislativa faça esse encaminhamento e me coloco à disposição, já antes de um minuto, e coloco à disposição, como eu disse, o judiciário, o poder judiciário precisa abrir suas portas e ouvir a população. Não somos protagonistas das políticas públicas, mas somos garantidores dos direitos fundamentais previstos na Constituição. E, para isso, nós temos que sair dos nossos gabinetes, andar nas ruas e sentir aquilo que o povo sente. Tá bom? Muito obrigado. Passar para o Eder e fazer suas considerações. Rapidamente, enfim, parabenizar novamente pela oportunidade de falar e pela oportunidade de que o povo se manifeste. O que nós tivemos aqui, na verdade, foram reclamações legítimas do povo que está lá e que não recebe políticas públicas e que, de nós, agentes do Estado, às vezes não recebe aquilo que espera. Então, é exatamente fazendo isso que a gente vai fazer uma mudança de mentalidade. Quando vocês legitimamente reclamam e quando a gente olha por todos os relatórios, e isso não é em Santa Catarina, mas país afora, seja de violência policial, seja de que o sistema carcerário é segregacionista e demonstra o racismo estrutural, isso são dados concretos. Não temos como fugir deles. Não estamos fazendo nenhuma briga entre o bem e o mal, entre esquerda e direita, embora todas essas lutas ideológicas que o são também são muito legítimas, mas o fato é que os dados demonstram a falha do Estado em relação a algumas questões. Então, muito fundamental. Se teremos outras, nos chame novamente para discutir. E vou aproveitar, já que nós estamos nessa oportunidade de ouvi-los e também fazer uma propaganda. O Ministério Público está, e no site já está disponível, nas redes sociais também, com uma consulta à população do Plano Geral de Atuação do Ministério Público para os próximos anos. E a oportunidade exatamente de ouvi-los e saber quais são os temas mais importantes que a população entende como fundamentais para a atuação do Ministério Público. Então, é assim que a gente faz, é discutindo aqui e é participando desses demais fóruns. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos e todas que puderam estar aqui presentes. Peço desculpas se nem todas as falas foram contempladas. É difícil, o tema é muito profundo, os dois temas são muito densos e seria ingenuidade nossa achar que nós esgotaríamos em uma audiência pública. com certeza teremos muitas outras com mais entidades, com outras secretarias, porque todas as instituições precisam estar junto conosco nesta luta. Com a promessa de analisarmos, sim, todas as demandas aqui levantadas. E eu acho que também foi muito interessante uma proposta que surgiu aqui, é de que esse tipo de audiência, com essa temática, percorra o Estado. Acho importante a gente levar a Assembleia Legislativa para mais espaços, mais cantos do nosso Estado, para que a gente possa analisar as diferentes realidades, as diferentes abordagens, os diferentes problemas e, juntos, que a gente consiga construir, sim, políticas públicas que tornem o nosso Estado mais includente, o nosso Estado menos discriminatório, menos racista, menos machista, sexista, entre outros adjetivos. Agora, de fato, uma coisa é comum. A gente precisa de investimento. A gente precisa de investimento em políticas socioeducativas, em políticas públicas, em educação, em segurança, entendendo que isso não é gasto. Isso é investimento numa sociedade plural, num projeto de sociedade que seja mais igualitário, onde todos e todas tenham direito a sua existência, independente de cor, de raça, de credo. É isso que a gente deseja. Esse é o nosso projeto de sociedade. Então, gente, muito obrigada a todos. Deputada Vanessa, a Rafaela, acredito que queira fazer as suas considerações finais, e eu também. eu vim agradecer toda a atenção e dizer que eu estou... Meu filho participou do PROERD, e mesmo assim ele foi confundido com o olheiro, mas, assim, educação vem de casa, a escola ensina e a gente educa, a gente ensina, a escola educa. E eu queria agradecer, e a gente ter mais oportunidades nas periferias para colocarem eles para fazer curso, estudar, mais escolas e menos cadeias. Eu sou ex-aluna do Lauro Miller, que está fechando, não queria que fechasse aquela escola. É uma escola que foi muito humana, que ajudou pessoas de periferia que não tinham uniforme, que não tinham material, e é uma escola que se extinguiu, foi-se embora. Eu só tenho meus filhos tudo no Instituto, no Instituto, que é o colégio mais próximo da minha casa, mas pena que o Lauro Miller se foi. Eu tenho até grupo dos ex-alunos do Lauro Miller. Queria tanto lutar por aquela escola. Nós vamos tentar. Queria agradecer a atenção de todos vocês, a emoção, desculpa, porque eu já fui babá do menino do Gustavo, a mãe dele, que já se foi. Mas chega de violência, chega de abordagem com violência e ficar confundindo quem não é do crime com pessoa criminosa também. Porque é isso que acontece, que às vezes tem pessoas que vão no lugar de outro também. Mas eu agradeço, agradeço a atenção aqui. Eu deixo dois minutinhos depois para ti, meu amigo. Pode deixar. Mas pega o microfone daí aqui com o Murilo, tá? Oi? Quase deu, boa. Então, primeiro, agradecer em nome de todos os conselhos que chamaram a atenção para esse tema da socioeducação e dizer que a gente reconhece a importância dessa interlocução. Porque, como disse bem, se não me engano, o Moisés, as falas se entrelaçam quando o tema é racismo, quando o tema é sexismo, machismo, entre outros adjetivos desqualificativos. Dizer também, deputada Vanessa, que aqui nós temos quatro outros temas que precisam ser tratados e eu vou deixar como sugestão, porque já são, estão no horizonte da nossa preocupação para audiências públicas separadas. Separadas. A questão dos povos indígenas, a questão do pop rua em si mesmo, toda a violência contra a população em situação de rua especificamente. o sistema carcerário como um todo e a violência no campo. E dizer também, para concluir, com relação ao tema principal que me trouxe aqui hoje, não que os demais não estejam plenamente de acordo com o que a gente tem debatido dentro dos conselhos, em especial de direitos humanos, que a socioeducação tem duas vias e o mesmo destino. Ou seja, ou você sócio-educa com reais reais, concretos e formados, interessados, que tenham compromisso com a causa da socioeducação, ou você vai transformar, como é o caso, dos agentes socioeducativos em agentes penais. O que é muito grave que está acontecendo. Então, a gente vem num crescente de denúncia e aí eu bato à porta do Ministério Público aqui presente para fazer uma provocação. Porque eu acho que está na hora, mais do que na hora, de fazer acontecer um inquérito civil público, uma ação civil pública, qualquer coisa que tenha, independente do nome, mas que tenha o caráter de fazer uma apuração, um rastreio de cabo a rabo de como está acontecendo dentro dos CASI e CASEPs. Por quê? Porque o CASI e o CASEP são o depois do meio aberto. E, enquanto esses dois espaços não dialogarem, não vai rolar. Outra coisa que a gente deixa também é que, imediatamente, aquilo que alguém já disse, que imediatamente se provoque, sim, um debate amplo para a criação da comissão ou do comitê de gestão da sócio-educação e, dentro de outro parâmetro, digamos assim, não o menos importante, que é a criação do comitê de combate e prevenção à tortura. Dizendo que o pedagógico da gestão da sócio-educação passa, sim, por formação de sócio-educadores e não pela questão prisional. porque sócio-educação não é prisão. Sócio-educação não é prisão. E que a sócio-educação tenha um lugar certo na política pública que não é assistência social, que fique isso muito claro. Sócio-educação não é assistência social. E a política da sócio-educação tem a ver com direitos humanos. Ela é uma política de direitos humanos. Agradeço a atenção, agradeço a presença de cada um e cada uma e o espaço aqui reservado para nós. Obrigada. Obrigada, querida. Só um aditamento aqui sobre as PPPs, privatização dos presídios, a audiência que eu com a deputada Vanessa teremos com o ministro Silvio Almeida. Nesta semana eu levarei a pauta contrária à privatização dos presídios. não irei como representante do Poder Judiciário, mas sim como magistrado componente da Associação Juízas e Juízes para a Democracia e que pertence a um coletivo de desencarceramento e não encarceramento, entendendo que violência se supera com outras áreas e que não com o direito penal. Então, lá estaremos. Obrigada. 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 Só complementando a informação do desembargador, estarei lá com o ministro Silvio e com a ministra, reivindicando a presença dos dois em Santa Catarina. Santa Catarina precisa, precisa urgente o nosso Estado, vocês conhecem bem as características e a gente precisa do Ministério da Igualdade Racial aqui, a gente precisa do Ministério de Direitos Humanos aqui. Aqui, as políticas públicas estão carecendo dessas pessoas e é isso que nós vamos buscar. Lino, meu querido, você quer dar um recadinho? Então, vai lá, Miri. Salve, gente. Então, só agradecer o espaço para esse informe extremamente importante, provocado pelo professor Lino e ex-vereador, que, dia 20 de novembro, a gente vai ter a nossa marcha da consciência negra e a gente, nós, o Movimento Negro, a gente traz como pauta a desmilitarização da polícia militar, lutar contra a privatização dos presídios, a revogação da lei antidógrafo de 2006, a demarcação das terras indígenas e quilombolas, muito importante, lutar contra o marco temporal, lutar pelo fim do racismo religioso, que afeta os nossos terreiros aqui no Estado, na cidade, no Brasil, e lutar pela autodeterminação do povo palestino. Dizer que a gente vai também fazer essa concentração a partir das três horas, no Largo da Alfândega, essa concentração depois, a partir das 18 horas, a marcha se desloca da Alfândega, vai para o Mocotó, para o Monte Serra e encerra na João Pinto. Então, já avisando, aproveitando o espaço, se avisar também à polícia militar que vai acontecer essa marcha e também de que o companheiro aqui do Mocotó pediu a resposta, se o comandante vai dar o retorno para o parceiro. Muito obrigada pelo informe. Se me permitirem, lembrando que todos os movimentos sociais na cidade, todos eles, da Marcha para Jesus ao movimento pró-Palestina, assim como da CONCAP, nós, polícia militar, garantimos a segurança do movimento. Inclusive, nós nos escoltamos, o pessoal da CONCAP pela cidade, para os locais, com alguns detalhes de segurança que desrespeitem, por exemplo, passagem pelas pontes, que isso não é permissível por uma questão de acidentes ou quedas, etc. Mas nós fazemos isso aí já faz muito tempo, não só esse ano e vários anos subsequentes. E no que diz respeito às pessoas que aqui estão, inclusive que estão fazendo uma necessação, fiquem todas elas tranquilas, porque, como eu falei para vocês, eu, enquanto comandante, sou comandante regional, o nosso comandante geral está em viagem, nós temos a preocupação de trabalhar com equidade. Todos esses casos que vocês levantaram aqui, todos eles, e eu os afirmo, nós apuramos com rigor dentro da instituição, nós excluímos policiais dentro da instituição e eles respondem criminalmente, fora da instituição, inclusive. E aí você pode, qual é o teu nome mesmo, senhor? São Paulo, fique tranquilo que eu asseguro. E, no mais, a única pergunta que eu faria para o senhor, se em dar um momento aconteceu esse fato, por exemplo, pessoal, todos os fatos que não são registrados para nós, por exemplo, a gente não tem como apurar se a gente não chega ao nosso conhecimento. A Amazon Patrulha na três horas da manhã foi lá e fez alguma coisa abusiva, hipoteticamente, considerando algo nesse sentido. Tem que ser feito o registro, por isso que existem às ouvidorias, porque, se o cidadão não faz notificação, gera uma subnotificação. A subnotificação não gera indicador para nós e não chega para nós o conhecimento. Então, a gente não tem como apurar aquilo que a gente desconhece a nível institucional. Por isso que a gente pede para que vocês, todos da sociedade, façam esse registro. Entendeu? É a situação. Ok? Pessoal, então, agradeço a presença de todos e todas e toda a mesa e as autoridades presentes e declaro encerrada a nossa audiência. Obrigada. Obrigada.